A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu vou suspender a reunião, a nossa audiência, por alguns minutos, pediria um pouquinho de paciência. Eu sei que nem todas, a grande maioria, 90% são mulheres, calor mais alto. Nem todas estão bem acomodadas, mas nós estamos com um problema hoje na Assembleia Legislativa de Espaço, mas providenciamos lá no café, que inclusive vocês poderão assistir e participar da audiência. Quem estiver em pé e quiser sentar lá no café, pode se dirigir para lá. Quem não quiser, pode ficar aqui, que a gente vai tentando melhorar as condições de acolhida para todas e todos. Então, eu vou suspender, pedir um pouquinho de paciência. Enquanto isso, vocês tomem água, tomem café. Eu vou me retirar, mas volto. Daqui a pouco, tendo discutido na Comissão de Meio Ambiente, que eu faço parte, o marco legal da atividade mineradora no nosso Estado. E eu apresentei três emendas no projeto. Uma delas, inclusive, sobre o impacto da atividade mineradora sobre a vida das mulheres nos municípios, que a gente sabe que são extremamente complicadas. e outras, que são questões mais técnicas, mas muito importantes também, sobre os riscos da atividade, para que a gente não tenha mais tragédias. E que eu tive que participar da reunião, por ser autora do projeto, do projeto não, das emendas, e tive que ir lá defender. Duas emendas foram incorporadas e uma eu separei para a continuidade do debate. Então, foi por essa razão. Me desculpem pelo atraso, mas a gente vai tentar conduzir a nossa audiência. Deputada Geisa, que é vice-presidenta da nossa comissão, e a gente conta com o apoio peso pesado aqui do deputado federal Adelmo, que está aqui hoje nos prestigiando nessa importante... Não só prestigiando, mas me sugeriu que a gente fizesse essa audiência conjunta. Então, a gente vai conduzir esse debate sobre o modelo assistencial do Sofia Feldman, sobre o financiamento e a garantia do funcionamento desse modelo assistencial do nosso Estado. E quero, talvez, dizer para vocês, inicialmente, de por que eu entrei um pouco nessa luta, um pouco tardia, mas eu sei que a luta já está sendo desenvolvida há mais tempo, mas por que eu me mobilizei recentemente. Nós fizemos um debate aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Mulheres, e esse debate, ele... Como que era? Direitos Sexuais Reprodutivos das Mulheres. E uma das debatedoras, que é a Sônia Lansky, ela veio falar sobre a violência obstétrica. E foi nesse debate que eu descobri que eu tinha sido vítima da violência obstétrica. E, ao mesmo tempo... Eu não vou contar a história toda, mas acho que isso nos emociona a todas, em particular as mulheres, porque eu descobri, depois que eu tive meus três filhos, e, ao mesmo tempo, eu pude conhecer um pouco dessa experiência da luta do Hospital Sofia Feldman, em particular deste modelo que eu vi e estou vendo as mulheres defender apaixonadamente. Então, eu estou encantada com a participação, com a mobilização popular, com o ato que fizemos lá na prefeitura, a nossa passeata guerrida de mulheres, até nos inspirou a fazer essa faixa, porque o que nós estamos discutindo é o nosso protagonismo, enquanto mulher, ao abrigar um filho, em como vai nascer esse filho. E nós estamos querendo dizer e dar a nossa opinião de como será esse parto. E ele não ficar concentrado em alguém que tenha o poder de falar, olha, você senta assim, você toma isso, você faça isso, e nós ficamos lá parecendo um boneco ou um animal, um animal, talvez até o animal tenha mais liberdade nessa situação. Então, nós estamos aqui discutindo um modelo, um modelo que nos coloca, eu diria que resgata um pouco da nossa dignidade, que é parir os nossos filhos e nossas filhas. E eu sei que os ganhos disso, disso são enormes, não apenas para as mulheres, mas para as crianças também. Então, eu quero iniciar parabenizando a todas, em especial a todas, por essa luta apaixonada e que eu faço parte dela agora com muito orgulho. Viu, gente? A presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde também poderá ser gravada por todos que se interessarem. Antes de a gente compor a nossa mesa, eu quero convidar o coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa, porque a gente tem que ter um lema entre a gente. Mexeu com uma, mexeu com todas. De novo, mexeu com uma, mexeu com todas. Pois é. Então, nós tivemos, nós temos que nos unir não apenas para tentar conquistar, tentar resolver os nossos problemas, mas também para celebrar as nossas conquistas, enquanto mulheres, para sempre dizer para todos e todas que, através da luta, a gente pode conquistar. E que é na luta que a gente constrói laços de solidariedade e potencializa a nossa conquista. Então, eu quero aqui convidar o coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa, na pessoa da Graziele Mendes, lutadora, guerreira, representante dos servidores efetivos da CRP, da Câmara de Recursos Administrativos de Pessoal, convidar a Luciana Costa, representante dos servidores efetivos na CRP, e também a Ana Paola Amorim, integrante do coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa e do coletivo de Minas Gerais, para apenas informar a todos e a todas a nossa grande conquista que tivemos aqui na Assembleia Legislativa. Eu só peço para a gente não ser muito... para a gente ser mais breve, sem, obviamente, perder o conteúdo da emoção, para falar para todas, porque nós temos assuntos, outros assuntos, mas eu acho que é muito importante que a gente divulgue o resultado da nossa luta. Ana Paola. Graziele. Quem vai falar primeiro? Graziele. Boa tarde, deputada. Está abaixo. Alô? 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 Boa tarde, deputada Marília Campos, deputada Geisa, deputado Adelmo e todos os presentes. Seremos muito breves, eu prometo. Nós só não poderíamos deixar de agradecer a essa comissão a conquista que nós tivemos essa semana, uma semana simbólica para nós, porque é a semana dos servidores públicos, dedicada a nós. E nós tivemos a grata notícia da regulamentação da Lei Complementar 116, de 2011, que estipula mecanismos de punição e prevenção ao assédio moral na administração pública. Essa lei já havia sido regulamentada no Executivo, mas ainda não havia sido regulamentada nesta Casa que criou, que gestou essa norma seis anos antes. Isso só foi possível pela mobilização dos nossos colegas, em especial das colegas do Coletivo de Mulheres, mas, sobretudo, por uma incisiva articulação política, engajamento, envolvimento e acolhida desta comissão, da Comissão Extraordinária das Mulheres, em especial a deputada Marília Campos, que teve um papel determinante na viabilização dessa medida. E isso nos levou a uma sensibilidade da mesa diretora para que essa lei fosse regulamentada. Ela é muito importante para nós, porque ela cria um fluxo institucional para o acolhimento e encaminhamento de denúncias desse tipo. e nós esperamos agora que isso traga a longo prazo uma mudança cultural, uma mudança de comportamento muito importante aqui para nós, para garantir mais respeito, mais equidade, mais acolhimento e mais proteção dos nossos servidores. Então, muito obrigada em nome dos servidores efetivos dessa casa, a Comissão Extraordinária das Mulheres e o papel das senhoras nessa conquista. Boa tarde a todos. Essa luta aí é minha também, é de todas nós. Eu tive meu filho parto humanizado no Sofia e não tem nada melhor. Nossa, nada. Obrigada, Geis, obrigada, deputada Marília, deputada Adelmo. A gente se coloca à disposição para novos projetos. E a gente agora tem que ficar vigilante cobrar campanhas na Assembleia para uma mudança cultural acontecer e informar também aos servidores, aquelas que têm menos acesso aos meios de comunicação, que são os trabalhadores que não trabalham diretamente com o computador, com a internet. A gente tem que cercar todas as mulheres para proteger a todos. Obrigada. Muito obrigada, Luciana. e, por último, Ana Paula Amorim. Bem rápido mesmo, porque o assunto aqui é o Sofia e também. Mas não podia deixar de registrar que é um momento de formação de consciências muito importante. Quando a lei é regulamentada, é regulamentada com ênfase muito grande na campanha, em campanhas de mobilização, de conscientização. Deputada Marília, deputada Geisa, integrantes da Comissão Extraordinária das Mulheres, é muito importante registrar esse momento da tomada de consciência e mostrar da importância da Comissão Extraordinária de Mulheres, assim como ela está trazendo assuntos muito importantes, agendando questões importantes de gênero, como é o caso aqui do Sofia, como várias outras audiências que foram feitas, e com a questão da lei do assédio. A Comissão Extraordinária das Mulheres só prova, a cada audiência que é feita, o potencial e a importância que é de trazer pautas importantes para as mulheres, mas que atingem a todos e todas. Oxalá, essa Comissão Extraordinária um dia seja uma comissão permanente e a gente mostrar que essa questão de gênero, ela, de fato, faz a diferença na Carta Legislativa e ela aumenta a representação, sim. Então, muito obrigada, deputada Marília, deputada Geisa, deputada Delmo, minha saudação e boa audiência para vocês, gente. Obrigada, Ana. Dizer também para que vocês levem como mensagem aos servidores, em particular para as servidoras, que valeu a pena a nossa luta, porque para que ocorresse essa conquista, teve que ter luta, e a nossa referência é sempre essa. A questão da lei normatizando o assédio, ela já existe no Executivo, mas não existe ainda no Legislativo, que é quem fez a lei. E para que ocorresse a regulamentação, teve que ter luta. E a luta foi de vocês, a gente apenas representou, porque nessa visão de mexer com uma, mexer com todas, a gente também combate a violência contra, que é o assédio que atinge as mulheres. Então, parabéns pela luta, continuemos juntas contra todas as violências. Obrigada. Obrigada. Nós vamos, então, compor nossa mesa. Eu convidei para compor essa mesa. Nós convidamos o secretário de Estado, Luiz Sábio Souza Cruz, que não está presente. Convidamos o doutor Gilmar de Assis, promotor de justiça, que na reunião que nós tivemos no Ministério Público, na segunda-feira ficou de vir, mas ele vai chegar um pouquinho atrasado. Convidamos o doutor Fabiano, que eu gostaria que viesse compor a mesa, que é subsecretário de Promoção e Vigilância e Saúde do município de Belo Horizonte, representando o secretário municipal Jackson Machado. O nosso deputado federal, Adelmo Leão, está aqui com a gente. Eu quero convidar o senhor Ivo de Oliveira Lopes, diretor técnico do Hospital Sofia Feldman. Quero convidar a Maria Esté, representando o Ministério da Saúde. e convidar a Torcata Amorim, professora da Escola de Enfermagem da UFMG e membro da Diretoria da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstétritas, a Benfo, representando Cleide Ventura de Souza, enfermeira obstetra. Quero convidar a deputada Geisa para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar todos que estão aqui compondo a mesa junto conosco e dizer que é uma alegria nós estarmos aqui fazendo parte dessa nossa comissão extraordinária das mulheres e vermos que realmente nós estamos tendo cada dia mais conquistas concretas para nós mulheres. E essa conquista que nós tivemos agora através aqui do coletivo de mulheres também da Assembleia Legislativa de Minas é o retrato desta conquista de colocarmos cada vez mais a voz das mulheres para que nós juntas possamos conseguir cada vez mais os nossos direitos e aquilo que nós sonhamos para um país melhor para uma Minas cada vez melhor. Falar aí do Hospital Sofia Feldman que é uma referência no atendimento às mulheres principalmente do parto humanizado é uma alegria para nós e ao mesmo tempo é uma tristeza de sabermos que o hospital está passando por uma grave crise. Então é importante que nós estejamos aqui hoje fazendo esse debate com os nossos convidados com as nossas convidadas e dizer gente que a Marília aqui colocou que foi falado na última audiência nossa aqui da Comissão Extraordinária das Mulheres sobre a violência obstétrica e realmente ela acontece e as mulheres não sabem o que é essa violência obstétrica como ela ocorre e como nós poderíamos prevenir. Então eu gostaria de dar a boa notícia também que eu já fiz um encaminhamento a um projeto de lei a esta casa que já está tramitando e depois vai seguir o seu curso para aprovação se Deus quiser e eu proponho então que depois em um novo momento nós estejamos aqui todas reunidas para que nós possamos estar falando um pouco mais sobre a violência obstétrica que só para o conhecimento segundo a fundação Perseu Abramo de uma a quatro mulheres em cada quatro mulheres uma sofre violência obstétrica e muitas delas não sabem que na verdade ela está sendo vítima dessa violência então nada mais justo que Minas Gerais tenha um projeto de lei contra essa violência obstétrica então vamos dar seguimento a nossa audiência pública e agradeço de todo coração a presença de todas e dizer realmente que mexeu com uma mexeu com todas obrigada obrigada deputada Geisa que é vice-presidenta da comissão especial de mulheres eu quero aqui anunciar a presença da Sônia Lanz que é trabalhadora e defensora do SUS junto com a gente quero anunciar a presença da Larissa Diniz Góes que é mãe teve o seu filho no Sofia Felt mas assim como a nossa companheira que está ali amamentando depois a gente vai querer ouvir um pouquinho de vocês viu todos que estão aqui quero anunciar a presença também do Anderson Rodrigues presidente do sindicato dos enfermeiros muito obrigada pela presença e quero antes de passar para a primeira pessoa que vai se pronunciar que é o senhor Ivo dizer que nós além de participar do processo de mobilização comissão, comissão de mulheres gente o André não vai ajudar ah, desculpa ah, não foi dado já já a gente anuncia eu quero dar uma informação nós solicitamos que o Ministério Público ele articulasse uma reunião para discutir com para discutir não apenas com a Assembleia mas uma discussão que envolvesse o Governo do Estado o Ministério da Saúde e também a Prefeitura de Belo Horizonte juntamente com os gestores do hospital discutir a situação do hospital para que os números da receita os números da despesa fossem colocados de forma mais transparente porque nós sabemos que existe um modelo eu particularmente acredito nesse modelo acho que ele deveria ser ampliado não é? mas é um modelo que volta e meia a gente vê pela imprensa e vê pela greve dos servidores das enfermeiras que fizeram uma greve recente não é? não sei se atingiu todos os trabalhadores e trabalhadoras do hospital mas existe um subfinanciamento desse hospital municipal e a minha preocupação é que essa situação poderá se agravar ainda mais porque nós sabemos que temos um governo ilegítimo que preside hoje o nosso país que conseguiu aprovar a PEC do teto dos gastos Adelmo não com seu voto mas conseguiu aprovar a PEC do teto dos gastos e que a consequência que nós teremos principalmente a partir do ano que vem é a redução ou a não ampliação dos recursos para investimentos na área da saúde na área da educação na área da assistência social então se hoje nós já temos um subfinanciamento imaginem a partir do ano que vem onde a previsão de reajuste do orçamento é em torno de 3% os planos de saúde vão aumentar 40% agora o orçamento para as políticas sociais 3% então imaginem que além da inflação nós sabemos que a saúde pública está cada vez mais sobrecarregada porque as pessoas perdem emprego vão para o SUS e isso sobrecarrega ainda mais o atendimento então nós buscamos aqui não apenas uma solução provisória nós queremos uma solução que garanta um funcionamento mais permanente nós estamos aqui procurando uma solução que garanta a tranquilidade dos servidores que são altamente qualificados que trabalham lá no SOFIA e para isso precisa ter uma política de sustentação mais permanente então nós procuramos o Ministério Público houve o debate com todos que estavam e uma pergunta ainda eu chamo a atenção dos que compõem essa mesa ela ainda não foi respondida se a gente não tiver a condição de responder aqui hoje nós vamos ter nova reunião do Ministério Público não sei se estou enganada se nessa semana ou na outra mas dentro de 15 dias será marcada uma nova reunião onde os números serão colocados na mesa porque o que a gente quer saber é com quanto o governo do Estado entra com quanto a Prefeitura Municipal entra e quando a gente fala quanto é quanto do orçamento do município quanto do orçamento do Estado quanto do orçamento da União a gente fala o modelo ideal Adelmo é 50% para a União 25% para o Estado 25% para o município foi esse acordo que nós costuramos no passado com uma intervenção que eu tive quando estavam querendo fechar a maternidade de Betim Fabiano participou desse debate não é Fabiano? você lembra disso? nós estavam querendo fechar a maternidade de Betim e o acordo que nós costuramos foi essa corresponsabilidade no financiamento envolvendo todos os entes e nós não estamos falando aqui de um Sofia que atende apenas o município nós estamos falando aqui de um Sofia que segundo o seu Ivo atende 300 municípios mais de 300 municípios são atendidos então atende as mulheres que chegam nas portas porque elas têm direito de escolher a sua maternidade mas em média 300 municípios são atendidos e quase mil partes realizados em um mês então isso faz com que o seu Ivo diga com a boca cheia é a maior maternidade do Estado e nós queremos que essa maior maternidade se fortaleça obviamente respeitando aqueles que vão lá ter o benefício acesso ao benefício respeitando a comunidade porque foi um hospital criado pela comunidade e respeitando também os servidores e servidoras que lá trabalham porque ninguém pode trabalhar de graça ninguém pode trabalhar com salário parcelado ou sem saber que vai receber o salário então esse tratamento também tem que ser discutido para que as pessoas possam trabalhar com tranquilidade e nesse sentido eu saúdo a presença do sindicato que está aqui presente aproveito para parabenizar pela luta sindical em defesa dos direitos dos trabalhadores então eu queria abrir dizendo dessa reunião do Ministério Público teremos outra será lá no Sofia a próxima reunião onde nós faremos o cruzamento das informações e por último eu quero aqui registrar em tom de lamento e de indignação a ausência do governo do estado nessa audiência pública nós tivemos o comprometimento o comprometimento do governo do estado na reunião do Ministério Público que eles estariam presentes nessa reunião e isso é incompreensível principalmente porque numa situação onde nós temos que comemorar se hoje os trabalhadores tiveram seus salários acertados foi em função do repasse do governo do estado que estava atrasado e que foi repassado essa semana na segunda-feira no dia inclusive que estávamos reunidos no Ministério Público então assim nós recebemos aqui uma justificativa da Cláudia pequeno que não pôde vir na reunião que eu depois eu faço a leitura que tem tanto papel ela comunico nesta data comunico nesta data que a senhora Cláudia Carvalho pequena diretora de redes assistenciais da Secretaria de Estado de Saúde não poderá comparecer à audiência pública devido à sua agenda de força maior com o subsecretário da SESB então em tom de lamento e de indignação que eu registro a ausência da Secretaria de Estado nessa reunião queria convidar o doutor Gilmar que se comprometeu e cumpriu com a palavra e palavra é uma questão importante não é doutor Gilmar por favor doutor Gilmar nós vamos arranjar uma cadeirinha aqui para o senhor por favor senta aqui do nosso lado o senhor compõe a nossa mesa eu quero anunciar a presença da Ellen Gandra representante da Associação dos Residentes do Sofia Feldman obrigada pela presença eu tive a oportunidade de conhecer o André né e agora tendo a oportunidade de conhecê-la obrigado pela presença também da Cleise Soares do movimento de mulheres do bem nascer essa essa é uma grande guerreira também estou vendo ela no processo de mobilização né conduzindo esse processo de luta parabéns né pela luta estamos juntas Cleise o Anderson já disse e anunciar a presença do Joaquim Valdomiro Gomes vice-presidente dos sindicatos empregados e estabelecimentos de serviços de saúde de BH muito obrigada pela presença bom então vamos então nós vamos começar com o doutor Ivo tá doutor Ivo que é o nosso gestor representando toda a equipe técnica do hospital avisando o seguinte gente obrigado Marília pelo apoio Adelmo a outra colega como é que ela se chama Clei Geisa isso pelo apoio e eu quero colocar que apesar de todos os esforços que os três níveis de gestão estão mexendo a situação crítica do hospital ainda não equacionou o subfinanciamento nós continuamos com ele com um déficit na maternidade de um milhão por mês e na na UTI neonatal de 200 mil por mês isso ainda não foi equacionado temos promessas estão tendo negociações mas isso ainda persiste desde 2014 2015 esse déficit tá certo é que a gente tem e esse é o principal problema do hospital Sofia Félgico é o subfinanciamento é o subfinanciamento é eu quero passar é o subfinanciamento é que acontece no cotidiano dessa instituição e sem ele os problemas vão continuar persistindo os problemas com os trabalhadores que lutam no seu cotidiano 24 horas possível para manter o atendimento e não merecem receber salários atrasados ou salários parcelados a gente teria que ter condição para isso como é que eu ah passou passou tá então vamos ver o seguinte o que é que nós chamamos de financiamento com o salário de todos os trabalhadores com o insumo a gente tem um subfinanciamento no parto cesariana em cada parte cesariana mil e setecentos reais no parto normal de novecentos e poucos reais dizendo que o hospital Sofia Feldman tem um dos melhores indicadores nessa questão da cesariana que apesar disso a maternidade a maior maternidade de alto risco a gente tem indicador de 25% cesariana enquanto alguns outros hospitais chega a 80 90% é então o déficit da maternidade entendeu é um milhão por mês tá certo esses são os números depois eu vou passar pro doutor Gilmar essa questão toda e e agora e agora ajuda não pra frente esse na neonatologia é o déficit colocando as diárias é cada diária a gente recebe menos de 166 reais são no mínimo mil e duzentas reais dá um déficit de duzentos mil então esse déficit todo mês vai começar o mês a gente já entra com ele de um milhão duzentos e pouco nessas dois setores tem os outros setores eu quero deixar claro aqui que na fala do prefeito ontem no hospital em nenhum momento ele falou em fechar leitos pelo contrário ele expressou que ele não quer fechamento de leitos e que o financiamento ele reconhece que está quem mas que ele está fazendo esforços para manter esse número de leitos porque o fechamento proposto era para as maternidades do interior não era para as maternidades de Belo Horizonte está certo e atender menos duzentos partos era desconhecer a opção das mulheres quando em trabalho de parto de alto risco andar cem, duzentos, trezentos quilômetros para ter o seu parto andar pelas nossas estradas então nesse momento eu fiquei feliz eu fiquei feliz que aquela fala que foi insinuada de redução de leitos não veio da pode passar passou 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 não é isso então a seguinte coisa existe uma lei de 2013 que fala da tripartite no financiamento eu fiquei muito feliz quando eu vi o Calil lá no hospital do Barreiro falando dessa lei 50% do Ministério da Saúde 25% do Estado e 25% do Município inclusive eu tenho aqui na minha mão você está entendendo essa carta do doutor Jacos encaminhado ao Estado falando justamente dessa lei é eu fiquei em dúvidas por isso daquele punhado de interrogação que eu não achei ir lá na no Ministério Público com o doutor Gilmar entendeu eu falei que eu não encontrei isso ainda no POA da Prefeitura eu estou com POA da Prefeitura aqui está certo fala para a gente o que é POA é plano operativo anual não é isso eu estou aqui com esse coisa da Prefeitura e ele nos repassa dentro do POA está aqui o documento da Prefeitura não foi eu não assinado pelo pessoal da Prefeitura 120 mil por mês sendo que a necessidade seria de um milhão e tanto está bom então está aqui o POA da Prefeitura está certo está os documentos que eu estou dizendo que a Prefeitura encaminhou ao ao Estado então da Prefeitura nós ainda temos que visualizar aonde que está esse recurso que diz que eu não achei só que o que eu achei está aqui está bom agora vamos então avançar um pouco aqui então do Estado de Minas Gerais o que é isso aqui recebimento do Estado da Secretaria Estadual está dizendo que é 12 ou 13% que eles repassam para nós do Ministério da Saúde está ali 12% do orçamento é e deveria ser 15% não isso é da Prefeitura é outra coisa eu estou dizendo o que tem no Sofia eu não estou falando que tem que ser 15% estou falando nada disso não eu estou dizendo que o que é para nós é documento também da Prefeitura está aqui escrito está bom e do Ministério da Saúde é isso a Prefeitura de Belo Horizonte ela nos repassa o dinheiro que vem do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde entendeu eu só consegui achar no plano operativo anual da Prefeitura 120 mil por mês que dá uns 2% 2 ou 3% do total próximo me ajuda isso aí é o que isso aqui não mas vai passar acho que passou isso aqui é o que nós recebemos esse ano de financiamento nós recebemos do Estado 4 milhões de pouco é o que nós já falamos tem que passar e da Prefeitura e do Ministério da Saúde tanto não identifiquei agora antes de vir para cá os 120 mil por mês vezes 9 meses que a Prefeitura repassou para a gente está certo esse documento é da Prefeitura foi ele que falou comigo no 87% e no 13% pode passar não demorou é isso aqui o atual esse é o atual problema que a gente tem que a gente o que é que tem isso que tem a situação atual contra o financiamento atual o financiamento atual a gente recebe isso que é 4 milhão e 600 a gente deve a empréstimo a banco e graças a Deus nós tínhamos um desconto da Prefeitura de 500 o Calil autorizou 250 por mês então ele melhorou um pouco essa questão do financiamento mas a gente tem inicio o mês então com esse déficit já todo mês está certo e temos atrasado para receber já produzido e entregue a Secretaria Municipal de Saúde entendeu se fosse possível uma regularidade nesse principalmente do Estado uma regularidade no repasso dos recursos é a gente estaria numa situação equilibrada por enquanto com relação ao custeio o próximo e agora agora está ainda é isso conseguiu não então gente o que eu digo a vocês uma coisa nós somos 100% SUS na assistência na gestão e no financiamento nós também somos 100% SUS eu sou totalmente dependente do SUS e com muita honra viu eu não abro mão do SUS em hipótese nenhuma com todas as dificuldades que tem entendeu não não podemos fazer isso ali então é ontem o que está escrito ali ah é o acordo que fechamos com o prefeito ontem está certo ele pediu que a reunião fosse fechada a segurança do prefeito tomou conta disso não fomos nós está certo e aí o que que ele falou pra gente falou pra mim Ivo se é 700 7 de 700 por mês nós vamos trazer um alívio um paliativo de 14 de 250 no fluxo de caixa isso dá durante esses 18 meses você entendendo daria um alívio de 3 milhões e pouco é mas isso seria mês a mês não é dinheiro que ele colocou mas não não é dinheiro do empréstimo passado de março está certo então ele não colocou mais 3 milhões e tanto lá ele adiou ele renegociou nem nem pedi 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 pra ele ele já fez isso ele já chegou com essa solução pra nós o tá bom já tá acabando tá bom é e a outra questão ele me perguntou eu falei o salário está em dia mas os insumos não estão em dia então eu vou antecipar mais um milhão pra você pra equacionar a questão dos insumos pro hospital funcionar plenamente sem diminuir nem um pouquinho da assistência tá bom então ele vai fazer antecipação de mais um milhão é pra descontar de quatro vezes então o desconto de 250 mil por mês vai ficar nos próximos 18 meses tá bom é isso que fez e fiquei muito satisfeito que há pouco tempo atrás nós tivemos com apoio da secretaria do estado e do ministério da saúde tá certo montar um banco de leite montamos mas com dificuldades do financiamento o prefeito tá certo ele assumiu o compromisso até o final do seu governo que ele repassaria o que eu falei pra ele que custava que é 60 mil por mês ele disse isso aqui você não preocupa que até o final do meu mandato eu vou usar da verba que eu tenho direito a usar pra custear essa questão que daria mais 700 mil por ano e durante os últimos três anos agora não sei se vai ser os últimos que pode ter reeleição pode ter tudo então ele vai mais 2 milhões e 600 então se você somar tudo isso daria 3 milhões e 600 mas de dinheiro mesmo ele alongou a dívida 250 por mês ele não deu mais dinheiro ele alongou a dívida tá certo ele não antecipou mais e antecipou mais um milhão agora tá certo pra gente funcionar uns meses pra frente aí mais sossegado tá bom e o banco de leite ele pegou e falou não eu quero o compromisso do Sofia porque Odilon Beres não tem banco de leite então você vai dar cobertura pro banco de leite da Odete da Odete não Odete tem é o primeiro banco é do Odilon e falou o Risoleta também não tem banco de leite então também você vai dar cobertura então esses 60 mil não é só tá acabando o 60 mil ele é pra atender a três maternidades do SUS-BH Sofia Feldman com mil partos por mês Odilon Beres com duzentos e poucos partos por mês tá certo e o Risoleta com trezentos e poucos partos por mês essa verba é pra garantir o leite humano pasteurizado de qualidade ao recém-nascido dessas maternidades então o acordo que chegamos até agora é isso assumiu também o compromisso de conversar com o Estado e com o Ministério da Saúde o que que pode fazer pra trazer novas receitas mas por enquanto nós continuamos com o mesmo déficit tá certo nós não não equacionou essa questão do déficit ele continua tá tomando tá tomando na valgina por infecção como é que é só diminuiu a dor né então trouxe um paliativo tá certo e além do paliativo o compromisso pessoal do prefeito Calil que ele iria envidar esforços junto ao Estado e junto ao Ministério da Saúde pra equacionar isso e tem um motivo muito sério 60 55 60% dos partos do Sofia não são de Belo Horizonte são dos pequenos municípios de Minas Gerais que tem até 10 e 15 mil habitantes que não tem hospital que não tem UPA tem uma ou duas unidades básicas então os partos como os partos de risco tem a gemelaridade a gestação múltipla dentro da UTI neonatal é 75% vem do Estado fora de Belo Horizonte então tem essa essa realidade é que muita satisfação nos dá de receber o pedido de vaga e a gente poder atender isso e não houve da parte do Calil ele deixou bem claro eu não quero redução de leite em nada se houve alguma sugestão nesse sentido ela acabou no momento que Calil falou isso entendeu ele não aceita nenhuma sugestão disso o que me deixou satisfeito agora eu preciso nós precisamos não é só eu eu acho que vocês todas nós temos que correr atrás do que está faltando com o subfinanciamento de milhão e pouco tá bom tá certo obrigado viu Marília pela oportunidade entendeu e oi gente deixa tá bom deixa só eu tenho viu Marília só para acabar é eu tenho que reconhecer os esforços do prefeito nesse sentido viu obrigada senhor Ivo ou gente nós sabemos nós vamos dar uma mesclada aqui para a gente não ficar só discutindo os números não é isso porque é importante discutir o número o financiamento mas é importante também discutir o modelo porque não é todo mundo sabe o que que é esse modelo e a importância desse modelo então colocar conteúdo com a situação financeira do hospital só que antes disso eu quero informar que eu vou pedir a consultoria que me ajude a compreender um pouco o orçamento da saúde que é um dos mais complexos tem que ser muito especialista para entender esse orçamento então eu quero saber já vou pedir publicamente aqui a consultoria eu quero saber o seguinte é aquilo que não vai ter muito na reunião do ministério público já vimos isso não é doutor Gilmar? aqui eu também estou achando que vai ter esse problema vocês pensem bem o doutor Ivo falou que 65% dos atendimentos são dos municípios de não natal mas quanto é que o estado está colocando? quanto que representa isso do orçamento do estado? que tem a questão constitucional muitos poderão falar assim ah mas eu passo mais do que a constituição o estado deveria passar 15% não é isso doutor Fabiano? município não 12% o estado é 12% o estado pode falar já passo 13% mas os municípios estão passando 30% eu já fui prefeita a gente passava 30% porque infelizmente sobrecarrega mais o município mais o prefeito está perto do povo e o povo xuxa no prefeito não é gente? ou na prefeita não é? então a gente tem que cobrar xuxa vocês gostaram da palavra? então a gente espeta a gente espeta um pouco no prefeito mas é muito também uma perspectiva para que a prefeitura nos ajude a construir uma solução articulada então Fabiano eu não quero que você se sinta aqui com o peso nas costas e nem o prefeito Calil e nem o secretário Jackson porque o que a gente quer aqui é estabelecer uma aliança para cobrar de todos a responsabilidade que cabe é isso está certo? então aqui não está vamos falar mal não é tripartite essa é a nossa luta esse é o nosso compromisso está bem? mas então enquanto o Fabiano vai pensando para responder que eu espero que ele anuncie mais coisas aqui não é Fabiano? eu vou convidar a Torcata Amorim para falar um pouco porque eu sei que eu fui visitar e lá viu Fabiano? lá tem uma ala que são só as enfermeiras obstetra que fazem os partos bacana viu? lá tem a ala que são os médicos quem é enfermeira levanta a mão tem a ala que são os médicos que fazem as médicas mas tem as alas das enfermeiras tem uma casa um equipamento que são as enfermeiras que fazem os partos e tem as doulas também então um negócio assim bacana eficaz e mais barato não é isso gente? então eu quero convidar agora a Torcata Amorim para falar um pouco sobre esse modelo não é Torcata? que a gente tem do Sofia Feldman bom boa tarde pode pôr mais perto boa tarde a todos e todas boa tarde aos membros da mesa eu estou aqui representando a escola de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais nas diretoras professora Marília Marília desculpa Eliane Palhares e Sônia Maria e também a professora Cleide eu não estou substituindo elas são insubstituíveis né? hora nenhuma eu tenho esse nem esse potencial nem esse medo tá? nós nós temos temos uma parceria com nós da escola de enfermagem temos uma parceria com o hospital Sofia Feldman desde a fundação do hospital o primeiro parto assistido no hospital Sofia Feldman foi por uma docente da escola de enfermagem a professora Nazaré hoje já aposentada né? eu tive o prazer de ser aluna da professora Nazaré então assim é uma parceria indissociável ela começou com a graduação em enfermagem nossa escola tem 93 94 anos o curso de enfermagem o Sofia foi fundado em 92 em 92 nós começamos lá e continuamos depois em 1999 nós começamos a especialização em enfermagem obstétrica que são enfermeiros obstétricas né? que você acabou de mencionar começamos a formar com uma parceria forte com o hospital Sofia Feldman foi muito importante e foi numa época que não se formava estava se deixando de formar enfermeiros obstétricas e Minas teve essa continuidade que foi importante tanto que hoje nós somos nós somos até exemplo no Brasil em termos de assistência de formação e essa parceria contribuiu com isso tá? em 2012 a escola de enfermagem juntamente com outras instituições de ensino superior foram convidadas para ir ao Ministério da Saúde e o Sofia Feldman estava lá onde nós criamos um projeto piloto nós fomos era uma parceria de criação da residência em enfermagem obstétrica nós criamos um projeto piloto instituições do Brasil inteiro para onde começamos em 2013 a especialização em enfermagem a residência em enfermagem obstétrica o Sofia Feldman foi um parceiro importante nessa formação a residência do hospital só veio bem mais tarde não foi tão mais tarde foi no ano passado eles agora tem o curso de residência deles e nós continuamos parceiros continuamos formando enfermeiros obstétricos seja por especialização ou por residência a residência é um projeto do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação com bolsas e que hoje tem em várias instituições do Brasil é uma formação importante e não deixa de ser uma mão de obra especializada para a instituição porque esses residentes ficam dois anos na instituição formando com acompanhamento dos docentes como os outros cursos também e dos profissionais do serviço uma outra coisa importante que a gente tem que destacar muito no Hospital Sofia Feldman é a sua abertura para a pesquisa mais perto a abertura para a pesquisa as pesquisas elas promovem evidências científicas as evidências científicas elas dão dão sustentabilidade à prática uma prática uma prática atual uma prática que é garantida que tem que é de qualidade então nós temos lá no Hospital Sofia Feldman pesquisas de graduação de finalização de trabalho de conclusão de curso de especialização de mestrado de doutorado então isso é importante porque esses dados eles são mostrados geram evidências geram publicações e geram assistência um outro ponto que é importante é como o ensino na instituição de saúde ele é importante ele traz qualidade ele moderniza conhecimento e essa parceria ela é mútua porque ao mesmo tempo que o hospital que a instituição de saúde não só o Sofia Feldman porque a instituição de saúde que tem aluno ela tem um retorno positivo em termos de qualidade de modernização da assistência o serviço também tem uma assistência qualificada porque esses alunos eles não estão lá soltos eles têm supervisão e essa assistência de qualidade gera um benefício maior para a população isso é um outro fator importante e o hospital sempre foi aberto às escolas não só ao FMG mas ele agora tem as suas formações mas ele sempre teve essa abertura e quem tem abertura não tem vergonha de mostrar seus dados então ele mostra inclusive as dificuldades para a gente lutar junto para resolver isso uma outra coisa que chama atenção e que isso é importante para a formação é a autonomia do enfermeiro o modelo de atuação do hospital Sofia Fesma ele dá uma autonomia para o enfermeiro ao mesmo tempo que ele trabalha numa equipe multiprofissional isso é importantíssimo ele trabalha juntamente com o médico com discussões científicas com discussões de casos juntamente com o psicólogo com assistência social com outros profissionais de igual para igual onde cada um faz o seu serviço o individual e o coletivo então esse modelo é o que a gente tem visto demais que tem trazido melhores benefícios atualmente e esse modelo além desse modelo eu gostaria de destacar o respeito à mulher à família e ao protagonismo da mulher aqui eu queria destacar que esse modelo que o hospital oferece a gente está tendo não está tendo em outras instituições basta ver que mulheres da saúde suplementar que tem um plano de saúde estão buscando o Sofia Fesma para ter seus filhos por quê? porque elas não estão encontrando isso no modelo suplementar de saúde então lá ela encontra e ela está tendo filha com o enfermeiro obstetra porque quando ela vai para o CPN onde ela quer essa assistência é o enfermeiro obstetra que está lá e o enfermeiro obstetra vai acionar outros profissionais se assim ela achar conveniente não tem como falar do Sofia sem falar de números da quantidade do impacto dele de assistência mas além desse impacto em termos de número a gente tem que destacar a resolutividade e a qualidade que esse atendimento tem e a satisfação dos usuários que é uma coisa marcante também dentro dessa assistência e que também com essa forma de trabalhar com certeza melhora a qualidade do nosso ensino das universidades da graduação das especializações e do mestrado e doutorado eu queria falar ainda duas coisas porque essa crise gente ela não é boa ela não é boa para o Sofia ela não é boa para os funcionários ela não é boa para o ensino e ela é péssima para os usuários porque desestabiliza então a gente numa crise em que o hospital vive por mais que você vá trabalhar é diferente você vai trabalhar preocupado com sua conta com seus filhos o ambiente de trabalho ele acaba sendo alterado então isso é muito importante a gente não pode viver numa instituição que vive em crise a gente não pode trabalhar a gente não pode prestar assistência nós estamos vivendo uma crise mas a crise da saúde ela parece que é eterna a gente sempre está e às vezes se agrava mais então assim eu acho que a gente tem que procurar aqui medidas para sustentabilidade sustentabilidade de um mês dois meses não a sustentabilidade contínua a sustentabilidade contínua ela vai gerar tranquilidade para o trabalho para a assistência e para o bem estar de todos funcionários gestores ensino e principalmente eu volto a falar os usuários que ainda são os mais prejudicados por mais que a gente não pague a conta nosso usuário muitas vezes não está pagando a conta e não está tendo essa assistência isso é muito difícil tá e para finalizar eu só queria contar um episódio há muitos anos eu trabalhei no Sofia Feldman e um dia eu estava eu estava atendendo no ambulatório chegou um menino muito grave muito desidratado na época o hospital ainda tinha pediatria sabe aí eu liguei para a pediatria e falei doutor fulano aqui nós estamos com um menino muito grave ele está desidratado ele está muito sério ele virou e disse olha a outra enfermeira já me passou esse caso nós não temos lugar eu falei assim ele está muito grave aí o pediatra sobe com ele esse menino internou gente no corredor ele passou uma noite era uma tarde ele passou o resto da tarde a noite no corredor no outro dia quando teve alta esse menino foi essa criança eu não lembro exatamente a idade mas era uma criança de colo ainda e que desidratação hidrata mata com poucas horas ele foi para um quarto para a enfermaria e ele com poucos dias ele saiu bem e aí a gente pergunta mas o Sofia vai resolver a assistência de Minas Gerais não, não vai gente agora quando a gente está trabalhando é muito difícil você mandar uma criança dessa embora uma mulher que chega lá em trabalho de parto para ir procurar outro lugar ou falar que não tem leito ou que não tem dinheiro ou que não tem insumo é muito difícil é impossível então você fica lá você se arranja às vezes você ajuda fica sem receber buscando essa assistência e que o Sofia oferece e que é de qualidade e que é importante para usuários para a população e com certeza para o ensino e a escola de enfermagem continua parceira pretende continuar até eu acredito que até eles falaram agora não tem mais espaço para vocês porque até o momento é um local de excelência para o ensino e só que eu esqueci de falar mais uma coisa e desde sua fundação ele é modelo inclusive de políticas que hoje são tão vigorando que tem portarias foram começaram no Sofia Felsmann basta dizer que o programa Rede Cegonha do Ministério ele tem o matriciamento para o Brasil inteiro no hospital o hospital é responsável por treinar esses pessoas essas pessoas esses profissionais como também o curso de aprimoramento que a escola oferece com o Sofia Felsmann esse curso de aprimoramento são profissionais que estão norte, sul, centro-oeste do Brasil inteiro que vem para trabalhar ver a prática do Sofia trabalhar com os profissionais durante 15 dias e voltar para seus estados para suas instituições praticando o que é feito no Sofia gente que não é nada demais que todo mundo pode fazer mas eles precisam ver para ter coragem para fazer em outras em suas instituições e tem outras coisas mesmo que eles precisam treinar e que eles vêm para fazer isso mas para o ensino a gente pede a gente precisa de uma tranquilidade para a formação de qualidade e a tranquilidade perpassa também a questão financeira do hospital eu queria agradecer muito obrigada eu queria agora continuando a linha assim de trocar um pouquinho o discurso agora convidar a Esther ali Esther né que é responsável representando o Ministério da Saúde aqui nessa audiência menina animada bom gente é eu agradeço o convite é primeiro eu quero cumprimentar a mesa né doutor Ivo doutor Fabiano Adelmo Leão nosso parceiro Marília Geisa nosso companheiro Gilmar que eu estive com ele terça-feira e a professora Torcata quero cumprimentar a vocês que estão aqui na pessoa da doutora Sônia Lansky nossa consultora do Ministério da Saúde por muitos anos né incentivadora formadora fundadora aí das políticas da Rede Segonha com sua contribuição as mulheres presentes quero cumprimentar a todos que estão aí do lado de fora do vidro né as mulheres presentes especialmente os profissionais do Hospital Sofia Feldman pelos quais eu tenho o maior respeito né é quero dizer que eu estou aqui em nome do Ministério da Saúde ele foi convidado e me me colocaram nessa missão de estar aqui podendo dizer um pouco das políticas de saúde primeiro cumprimentar essa iniciativa da Comissão Extraordinária das Mulheres né da deputada Marília e todo o conjunto de deputados que compõem e de outros profissionais essa comissão e dizer que se saúde é luta saúde das mulheres é uma luta maior ainda e tem que ser uma luta permanente nós temos uma política nacional de atenção integral à saúde das mulheres que fala muito de combate a violência contra as mulheres que fala muito de direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres que fala muito de assistência obstétrica baseada em evidências científicas e nós vemos que isso tem que ser luta dentro e fora das políticas institucionais de saúde é uma luta da sociedade é uma luta das mulheres é uma luta dos homens a OMS soltou em 2014 um documento que diz que reconhece que no mundo inteiro a assistência obstétrica às mulheres ela é ela é pautada ou que existem que existe na assistência obstétrica negligência abandono más práticas e violência corroborando com o aumento da morbimortalidade materna essa é uma luta da política pública de saúde da mulher é uma luta da rede cegonha nós sabemos que o modelo de atenção obstétrica hoje predominante no Brasil e em outros países é um modelo que não faz jus à dignidade das mulheres ao seu direito pela vida ao seu direito por respeito e por principalmente por uma vivência prazerosa da maternidade e do parto nós lutamos pra mudar esse modelo lutamos muito estamos com políticas públicas incentivos aí hoje representados atualmente pela rede cegonha mas é há décadas que o ministério vem falando isso mas nós lutamos pra mudar esse modelo mudar esse modelo em três sentidos primeiro mudar a ambiência das maternidades lugar de mulher parir é lugar com privacidade lugar bonito respeitoso com direito a acesso a um chuveiro a um banheiro um lugar aconchegante um ninho nós sabemos disso para os animais nós preparamos o ninho da gatinha o ninho do cachorrinho sabemos que não podemos interferir no parto dos animais porque senão atrapalha mas com nós humanos nós costumamos atrapalhar o tempo inteiro então nós precisamos mudar a ambiência do parto nós precisamos mudar os processos de trabalho também nós precisamos trazer para a cena do parto profissionais até então excluídos parece que só no Brasil não existe enfermeira obstétrica ou obstetriz assistindo parto de baixo risco então nós precisamos dessas profissionais desses profissionais assistindo partos que são partos fisiológicos e deixar os profissionais médicos não é Edson Edson fala muito disso nós chamamos esse profissional ele já foi no Brasil inteiro falar do modelo do Sofia Feldman aqui e outros também não estou vendo aqui nós precisamos de um trabalho integrado e colaborativo entre médicos e enfermeiros obstétricos nós precisamos de um processo formativo que tenha centralidade na mulher no bebê nas suas necessidades na autonomia protagonismo e no fortalecimento das competências próprias da mulher e da sua família para poder fortalecer esse evento com isso nós vamos reduzir mortalidade materna nós vamos reduzir morbidade que é adoecimento grave nós vamos reduzir morte de bebês e nós precisamos de políticas nesse sentido e agora então eu vou falar de um gigante chamado Sofia Feldman gigante de corpo e gigante de alma porque Sofia Feldman é a maior maternidade do país em número de atendimentos em abertura de acesso para a população mas não é só de corpo que ele é gigante é também de alma porque ali se transmite para todo o Brasil para todos os gestores que já visitaram esse hospital e foram gestores de todos os estados de praticamente todas as maternidades grandes acima de mil partos desse país que já visitaram Sofia e ali aprenderam um SUS possível um SUS ético um SUS politicamente alinhado as políticas nacionais e as políticas da Organização Mundial de Saúde um hospital que demonstra que a gente pode fazer saúde com transparência saúde com diria assim com mais do que só financiamento inclusive não estou falando que não tem que ter financiamento mas uma saúde feita com paixão é isso que eu quero dizer uma saúde feita com respeito aos usuários e numa relação que traz novos significados para profissões de saúde e que traz e que produz não só saúde mas produz sujeitos então acho que o Sofia ensina isso o Sofia transmite isso para todo mundo que vai lá portanto Sofia eu falei terça-feira e vou repetir é um patrimônio um patrimônio da humanidade que deve ser preservado a todo custo mas Sofia não é só isso não Sofia é economia economia porque é um hospital econômico que produz isso com muito menos dinheiro que outros hospitais e economiza também mortes economiza sofrimento economiza procedimentos desnecessários economiza muita coisa e promove promove saúde promove inclusão promove paternidade responsável então nós estamos falando disso tudo isso tudo é que tem que pôr na mesa quando a gente fala como temos que dar sustentabilidade para o Sofia como temos que dar sustentabilidade para o SUS que dá certo para o SUS que funciona e também eu estou falando de inovação se nós precisamos inovar criando centros de parto normal com a enfermeira obstétrica mudar o modelo de atenção ao parto colocar casa de gestante casa de poérpera casa de bebê que é tudo que o Ministério da Saúde vem incentivando a gente manda para o Sofia para poder ir ver lá como que funciona então esse modelo nacional ele precisa ele precisa realmente ter sustentabilidade tripartite e para o final eu acho que falar disso tudo é falar também das mulheres a luta das mulheres para poder conquistarem o direito a parir direito a parir da forma como elas querem nós encontramos ali no Sofia respaldo para que a gente amplie essa luta e que a gente possa dizer está certo funciona vai lá no Sofia é isso então eu acredito que esse modelo de atenção sem medo sem medo exatamente não digo que não tenha problemas e eu acho que a crise financeira ela 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 acrescenta problemas porque desgasta desgasta muito traz dificuldades traz desgastes para os gestores em relação ao seu corpo clínico não entendi bom enfim então portanto a gente precisa aqui nessa mesa trazer alternativas já falei com o secretário Jackson que o secretário da SAS ele está esperando a comitiva a visita para que possam discutir inclusive sustentabilidade com parceria do Ministério da Saúde porque eu fui conversar com o secretário ele falou mas ninguém me procurou ninguém veio aqui então foi o que eu falei na discussão intergestores de secretário municipal para secretário a nível nacional precisa dessa dessa busca por soluções que se ele é referência nacional que tenha soluções nacional se ele é referência municipal que tenha soluções municipais se é estadual que tenha isso também referência estadual então no fundo eu queria aqui parabenizar a competência técnica e humana do Sofia Feldman a sua generosidade o seu compromisso com as pessoas o seu compromisso com o SUS e dizer que da parte do Ministério da Saúde dentro das normativas nós fazemos de tudo para valorizar o Sofia Feldman e que estamos esperando uma reunião tripartite para que possamos sentar juntos e vermos alternativas que possamos colocar na mesa e ver o que cada um pode colocar a mais para que a gente não deixe o Sofia nem mais um dia com essa preocupação financeira que ele possa se preocupar com as pessoas que ele possa se preocupar com o atendimento que ele possa se preocupar com os profissionais que lá trabalham é isso muito obrigada obrigada Maristé eu e a deputada Geisa já estamos aqui com o requerimento outra mulherada que luta com muito amor bacana com muito orgulho com muito amor pensando inclusive nessa questão que a Maristé já inclusive tinha se posicionado na reunião do Ministério Público eu e a deputada Geisa já estamos apresentando um requerimento pedindo uma reunião no Ministério da Saúde em Brasília então vamos em comissão já aproveito aqui para convidar todos o Fabiano a deputada Adelma que inclusive pode nos ajudar a articular essa reunião também o seu Ivo a nossa Maristé que disse que o Francisco falou que ninguém procurou se for por falta de procura então nós já estamos resolvidos a situação 50% já garantido então nós vamos lá não é Geisa então já tem requerimento aqui na mesa certamente não vamos aprovar aqui hoje porque não temos quórum na próxima reunião a gente já aprova mas já vamos providenciando essa reunião assim como se for possível no dia da reunião com o ministro ou se achar conveniente irmos duas vezes em Brasília uma para nos reunirmos primeiro com o Francisco que é da SAS que a Maristé disse que a gente é importante a gente ir lá e o próprio Fabiano confirma também com a Creuza a gente faria essas duas reuniões e depois talvez sacramentar com o ministro então eu já vou entrar com esse requerimento para a gente poder ir em comitiva em nome das mulheres a gente defender o Sofia obrigada viu Maristé e agora eu quero convidar uma uma senhora uma jovem senhora mãe que teve o parto do Sofia mas que é Larissa fala um pouquinho da experiência nós temos várias porque temos profissionais estou vendo as médicas que trabalham lá tem uns filhos lá educa o filho na creche do Sofia viu Adelma visitei também a creche do Sofia também o restaurante que todo mundo almoça junto não é mas a Larissa teve seu filho lá que é o Tel que eu tenho prazer de conhecê-lo e ela foi uma das pessoas que me influenciou muito a abraçar essa luta pela experiência com dignidade que ela teve em ser mãe no hospital diga lá Larissa então agradecer Marília né eu vou contar um pouco de como eu conheci o Sofia é o seguinte há uns três anos eu estive aqui numa audiência organizada pelo Adelma inclusive que foi lá no teatro pra falar sobre o direito ao parto humanizado e aí naquela ocasião me foi apresentado o hospital Sofia Feldman eu não conhecia e fiquei muito curiosa com o tipo de atendimento que ele oferecia né parto humanizado era aquilo tudo era muito novo pra mim e aí ano passado eu fiquei grávida do Teodoro né meu menino agora tá com 11 meses e aí começou a minha busca pelo tipo de parto que eu queria eu fazia acompanhamento na rede privada pelo plano de saúde e quando eu dizia que eu queria um parto respeitoso um parto humanizado eu fui chamada de louca várias vezes você é índia pra querer parir desse jeito você tá doida você é irresponsável e aí eu ficava daquela angústia assim e fui procurar procurei na rede privada e aí assim eu tive a tristeza de saber que o direito ao nascimento ficou gourmetizado existem médicos que fazem o parto humanizado particular eu encontrei assim desde gente que cobra 7 mil reais até gente que cobra 20 mil reais pra trazer uma criança ao mundo pra assistir ao nascimento e aí uma amiga minha de militância Gabriela Reis falou comigo olha eu tô fazendo residência em enfermagem no Sofia eu vou marcar uma consulta pra você e você vai lá tenho certeza que você vai amar e aí em junho assim perto do meu aniversário recebi esse presente fui atendida pela Cintia que foi incrível assim eu e minha mãe a gente tava um pouco desconfiada porque todos os médicos da rede privada com raras exceções falaram que o Sofia era um açougue é porque existe essa campanha na rede privada contra o Sofia e isso é muito sério né assim chamando os médicos do Sofia de incompetentes então a gente chegou meio assim preocupada né e realmente pra quem tá acostumado né o hospital privado a gente chegou lá assim a minha mãe olha a parede descascando isso é SUS né eu falei mãe a gente não veio aqui pra ver a parede vamos ver o atendimento e aí foi incrível assim a Cintia abraçou minha mãe no final do atendimento e a minha mãe falou assim nossa até eu me senti acolhida e ali naquele momento a gente fez a decisão então de não quero ganhar no Sofia e aí tinha possibilidade de ser parto domiciliar gente isso é incrível assim um hospital 100% SUS que te dá essa possibilidade de parir em casa com infraestrutura né acabou que a gente optou pela casa de parto e assim foi incrível desde o princípio porque eu tive direito a massagem nos pés terapia auricular acupuntura né e quando eu contava pras pessoas não gente de graça você não tá pagando nada nem uma taxa simbólica não gente é SUS isso existe levei alguns amigos pra conhecer quando eu ia lá pros atendimentos e ficava todo mundo assim encantado e aí chegou o meu dia de parir né e a Cintia não estava lá na ocasião e eu fui acolhida pela Joana Dark uma senhora de mais de 60 anos que foi assim maravilhosa eu não senti uma doula não uma enfermeira obstétrica e assim foi um presente né eu não senti quando ela fez o toque né eu fazendo aquele drama eu não quero o toque ela eu já tô fazendo o toque para de drama e eu falei meu Deus gente isso aqui é real né e aí tive uma complicação no parto tive que subir pro hospital porque meu filho teria que ser acompanhado pelo pediatra mas nada que impedisse meu parto natural sem intervenção né do jeito que eu sempre quis no tempo do meu filho e quem me acolheu lá em cima foi a Adrinês maravilhosa também eu lembro assim eu já tava na partolândia mal humorada sentindo muita dor e ela agachada falando no meu ouvido vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem calma você é forte e eu tive também a presença da minha doula né o Sofia permite que as doulas tenham muita liberdade com os pacientes minha doula também é paciente do Sofia Júlia Braga maravilhosa inclusive e bom e aí foi isso e aí Teodoro nasceu super saudável tive um acompanhamento dos sonhos até hoje eu falo gente foi susto não paguei nada e depois no meu puerpério eu tive a depressão pós-parto e aí quem me ajudou foi o André cadê o André eu já vi André André assim no carnaval ele estava com a barba vermelha cheia de purpurina e aí eu chego lá eu falei não mãe já Luísa uma amiga minha que falou que eu podia procurar o André e aí minha mãe fala de novo minha filha você e a Sofia você sempre me surpreende e aí a André assim me ajudou muito foi sensacional então assim antes durante e depois o Sofia me proporcionou essa experiência e aí assim queria falar um pouco de coisas que eu constatei assim que refletem muito essa crise política e econômica que a gente está vivendo porque eu ganhei Teodoro em novembro do ano passado e o Sofia já começava a apresentar sinais assim de que financeiramente não ia bem faltaram alguns materiais eu me lembro na casa de parto a Joana falou ah não tem a máscara eu esqueci o nome é um gás que ele tem propriedade não tem máscara de óxido aqui embaixo tem só lá em cima está em falta aqui embaixo me lembro que não tinham absorventes para todas as mães pós-parto inclusive eles pediram muito assim ah gente quem trouxe de casa uso de casa porque aqui a gente tem mães muito carentes que nem sabem que sangram depois do parto era o caso de uma menina que estava na mesma ala que eu e assim a minha ala estava lotada tinha um banheiro só para todas as mães e o banheiro ao lado não funcionava então as pessoas que estavam na outra ala também usavam o nosso banheiro então imagina assim 20 mães puérperas dividindo um banheiro todas sangrando e a faxineira às vezes não dava conta de ir lá a todo momento higienizar o banheiro então isso é muito triste porque você vê que a equipe do Sofia fazia de tudo para que todas tivessem um atendimento pleno de qualidade mas que a ausência de recurso e de investimento por parte governamental impedia isso e aí você pensa Sofia atende 300 municípios em Minas Gerais a gente tem agora a maternidade leonina que está nesse processo que tem uma proposta parecida que está começando agora o ideal seria que tivéssemos milhões de Sofias olha quantas mulheres que tem acesso a rede privada de saúde vão para o Sofia porque elas querem ter a certeza de que elas vão ser respeitadas assim querem ter a certeza de que elas vão ter o direito de parir assegurado e o respeito durante o parto e aí o que mais me assusta nisso tudo é porque assim defender a saúde defender o Sofia é defender o SUS é defender o modelo de assistência à saúde que nós queremos e quantos médicos da rede privada se manifestam de forma odiosa contra o Sofia e contra o atendimento prestado ao Sofia essa propaganda negativa que fazem em relação ao Sofia faz com que muita gente nem se interesse e fale assim melhor fechar se lá é um açougue igual as pessoas dizem melhor que feche e olha só isso é um desserviço a opinião pública devia estar favorável à causa do Sofia porque assim é a maior maternidade pública do país que presta esse tipo de atendimento então assim a gente quer milhões de Sofias a gente quer o Sofia funcionando bem então eu acho que assim a sociedade precisa saber mais sobre o que é essa maternidade o que ela proporciona às pessoas é isso assim que eu tenho para falar e eu acho que é muito lindo é muito emocionante ver todas as pessoas aqui inclusive lembro de algumas pessoas na minha estadia lá na Sofia lembro dela psicóloga assim tendo uma roda de conversa sobre a experiência do parto e nossa gente isso é maravilhoso essa luta não pode parar e que o Sofia se multiplique pelo país porque isso é um direito de todos nós é o direito da mulher é um direito à saúde da população é isso obrigada muito obrigada Marissa agora eu quero convidar o presidente do sindicato dos enfermeiros representando a entidade das enfermeiras dos enfermeiros uai presidente dos enfermeiros e das enfermeiras a maioria deve ser mulher né 80% claro então presidente do sindicato das enfermeiras e dos enfermeiros o Anderson Rodrigues boa tarde Marília cumprimento a mesa da pessoa da Marília a todos a gente acompanha o Sofia mais ou menos 4 anos sem dúvida para nós enfermeiros sem dúvida o Sofia é um verdadeiro campo de aprendizagem ou seja o Sofia ele realmente causa essa raiva na rede privada na classe média como falou a mãe que acabou de relatar aqui simplesmente porque dá toda autonomia para o enfermeiro chegar cuidar até o final ou seja isso incomoda incomoda muito os outros hospitais eu penso o seguinte o Sofia por mais que todo mundo fale que ele é ele é um hospital que venha acarretando esse déficit só que a prefeitura ela tem sim que assumir isso por mais que fale que é obrigação do Estado da União a prefeitura tem sim a sua responsabilidade e por que a gente fala isso porque apesar de tudo apesar de tudo ele ainda é um hospital barato tanto para a União tanto para o Estado como para a prefeitura porque se trocarmos os profissionais enfermeiros por profissionais médicos vai subir muito mais o valor vai subir muito mais então os ataques nós até tentamos mudar a nossa fala mas os ataques aos direitos que vem acontecendo contra o trabalhador contra os hospitais bem lembrado a PEC 241 que virou a 55 ela vai estar entrando aí a partir do ano que vem e vai piorar a situação ainda mais do SUS não tem como não temos perspectiva de melhora infelizmente então temos que começar a repensar repensar de que forma que vamos aliviar todo esse déficit e a gente não vê outra alternativa se não for a prefeitura assumir não tem como isso isso que o caro forar é muito bonito vamos assumir aqui essa parte do banco de leite vamos dividir em mais parcelas mas isso não resolve o problema de Sofia o trabalhador ele não pode ficar pagando a conta o atendimento ele não pode ser prejudicado como a companheira do Ministério da Saúde relatou a professora também falou acaba influenciando dentro do atendimento sim o trabalhador que ele vai para o trabalho pensando no filho pensando nas suas contas e isso interfere a mãe que está ali ela está no momento único ela está sensível às energias ela está sensível a tudo que está ao seu redor então não adianta a gente nós falar que isso não interfere que interfere sim então a prefeitura juntamente com o estado é lamentável nós que somos da base do governo audiência chamada pela base também ele não está sentado aqui para colocar inúmeros para nós qual é o percentual de fato que ele investe ou seja é uma associação de joga para um joga para outro que isso tem que acabar isso não dá para continuar porque o Sofia ele é ele é benéfico hoje para a sociedade para o trabalhador e principalmente para os governos ele é um hospital que hoje ele é barato ele é barato se a gente for pensar na autonomia que os funcionais tem lá dentro enfermeiros porque se nós tocamos isso tudo para médicos para que seja outra coisa vamos supor aumentou o número de cenários a gente sabe que o gasto é muito maior o gasto a recuperação com ponto com medicamento antibiótico a gente sabe que isso tudo é pior então seja hoje se parar o trabalho que o Sofia faz e passar para um outro hospital o gasto tanto do Estado como da União ele vai aumentar então o que a gente não consegue entender é só nós que enxergamos isso é só nós que estamos aqui lutando pelo Sofia que acha que a prefeitura não tem responsabilidade o governo não tinha que estar aqui debatendo que o Ministério da Saúde apesar de tudo com toda essa crise que vem enfrentando com a questão do financiamento da saúde que está só cortando ele deveria estar sentado aqui também porque não é justo não é justo o trabalhador sempre pagar a conta ou seja quatro anos que nós estamos junto com o Sofia com o Atuano vem a mesma coisa chega décimo terceiro ou seja nada nada justifica isso nós estivemos na porta do Calil da prefeitura o Calil não quis receber os trabalhadores não mandou ninguém ou seja ele tem que conversar ele não tem ele não tem que se esconder então eu penso que da mesma forma que a gente chamou em outras instituições igual foi do Baleia chamamos também a prefeitura junto com o Sindés nós estávamos juntos ele foi assumiu parte do Baleia ele tem que assumir também o Sofia não podemos mais fechar os olhos e falar que o problema não é da prefeitura o problema é da prefeitura se atende muitas pessoas de fora sim só que o Sofia ele é referência ele está dentro de Belo Horizonte então é um problema que é da prefeitura local não podemos mais fechar os olhos que chegou o momento que tem que chamar uma reunião realmente essas audiências elas tem que acontecer muito mais frequente a manifestação ela tem que continuar porque a importância do Sofia ela vai além ela vai além do Dr. Iva ela vai além do Sindicato ela vai além dos trabalhadores era uma questão de humanidade humanização como o próprio perto que a gente que trabalha lá dentro fala o perto humanizado então ela é ela vem para construir a humanização o momento da 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 o único da mãe né está ali então acho que isso não podemos divulgar a questão do essa questão do que o setor privado faz com o Sofia eu acho que não acho que isso tudo tem que ficar atrado acho que tem que fazer um marketing uma campanha realmente para conhecer o Sofia convidar realmente fazer uma reportagem bem feita mesmo e mostrar para todo o estado para todo o Brasil o que acontece lá dentro o que acontece lá dentro é lindo ninguém eu enquanto enfermeiro acho que o sonho de todo trabalhador enfermeiro é estar lá dentro acho que é um é uma equipe que tem a gente nunca ouvimos falar de de uma mãe que saiu de lá insatisfeita pelo contrário enquanto a gente ficou na porta da prefeitura toda hora passava uma mãe eu quero dar um depoimento eu quero dar um depoimento e entramos todo mundo no ônibus e aí o motorista do ônibus também o Sofia e a minha neta nasceu lá ou seja chega num ponto que a gente sabe toda pessoa de Belo Horizonte praticamente tem um elo de ligação com o Sofia então acho fica aqui o meu apelo para o secretário que está aí nós sabemos o problema não é só da prefeitura mas é o único que pode estar ajudando nesse momento e que está aqui então o apelo vai para ele e isso tudo que o Calil fez é bonito mas não resolve a gente queremos uma coisa mais eficaz ou seja que ele entre com uma parcela assim e que seja todo mês muito obrigada Anderson quero convidar agora a Helen Gandra representante que tem tudo organizado agora a organização dos médicos dos residentes dos residentes não é Helen? vai falar em nome dos residentes do Hospital Sofia Feldman boa tarde fala aqui em nome da associação dos residentes do Hospital Sofia Feldman de Madeira e Carne com muito orgulho eu sou enfermeira e residente em enfermagem obstetra no Sofia estou até rouca que hoje a gente vem em passeata pela ligária Maciel quero agradecer a presença de todo mundo o pessoal do MLB que juntou e forças com a gente os usuários os trabalhadores e eu coloco aqui novamente reforçando que a Esté a Torcata já disse o Sofia Feldman como papel nacional de importância de formação de profissionais hoje em dia nós temos a residência em enfermagem obstétrica médica multiprofissional cursos de especialização e aprimoramento de enfermagem obstétrica no Sofia a gente tem um levantamento que são mais ou menos profissionais de 32 cidades do Brasil que estão passando pelo Sofia Feldman 120 120 residentes ah sim ótimo ah sim são 120 residentes só que de 32 cidades do Brasil que estão em formação no hospital Sofia Feldman e que irão reproduzir um modelo de assistência todo o aprendizado o ensino que nós aprendemos lá nos seus locais de trabalho perpetuando todo o aprendizado por outros lugares do Brasil e pontuando uma fala que não posso deixar passar no início que nós enfermagem estamos lá a gente não faz parto quem faz parto são as mulheres que estão parindo é verdade aprendi mais uma hoje aqui sim são os erros das práticas estamos lá em formação aprendendo através das boas práticas de evidências respaldadas cientificamente como fazer isso de excelência e mostrando que é possível fazer o SUS que dá certo por isso precisamos a gente não quer empréstimo nós não queremos empréstimo nós precisamos de sustentabilidade de financiamento tripartite para fazer isso se multiplicar sabe nós precisamos realmente disso e finalizo minha fala muito bem já aprendi aqui hoje né gente vocês vão assistir os partos né e as mulheres fazem muito bem agora antes da gente passar para para a Sônia para o Adelmo e também para a Cleise nós vamos ouvir o Fabiano tá Fabiano é Fabiano eu assim estou muito convencida de que a gente tem que aqui e aqui eu não vou emprestar vai se não se não confia não não vou emprestar vou emprestar estou pensando só assim estou pensando só assim não vou emprestar a gente lá é Bom, você viu qual é a reivindicação, não é? Eu acho que a gente tem inúmeros motivos para defender esse modelo assistencial que atende bem, que atende mais barato, e que foi dito aqui, que eu acho que é um modelo que precisa ser bastante divulgado, porque alguém tem que pagar por isso, é que ele é um modelo que exporta, exporta para o mundo, exporta para o Brasil, forma profissionais. 120 residentes de 32 municípios brasileiros, que foi o dado que você colocou aqui, é importante que o Ministério da Saúde, como nós vamos fazer uma visita, que a gente discuta o que o Sofia pode receber a mais por essa prestação de serviços, porque ele não só atende as mulheres, ele não só atende as crianças, ele forma profissionais. Então, eu acho que essa é uma demanda que a gente tem que apresentar, e eu queria sugerir à consultoria que faça já um requerimento nesse sentido, para que a gente envie ao Ministério da Saúde, formalizando essa nossa solicitação, que é o financiamento pela prestação de serviços, que é formar profissionais de todo o Brasil. E, obviamente, também, esse modelo, nós sabemos que ele orientou o projeto Cegonha. Não é isso? Eu aprendi isso lá. Então, eu estou aqui divulgando o meu aprendizado, porque eu acho que, se a gente formar uma grande corrente, nós seremos capazes de convencer muito mais gente a estar do nosso lado. Então, sugerei à consultoria que faça este requerimento. E dizer, sabe, Fabiano, eu reforço aqui, é claro, o meu objetivo aqui não é colocar uma saia justa, mas é de ganhá-lo como aliado, de ganhar o prefeito Calil como aliado, para a gente garantir, em primeiro lugar, nós não podemos reivindicar apenas o que a lei determina para ser cumprido em termos de reparte percentual. Porque, se for só isso, nós vamos ter crise de financiamento. Então, o que nós queremos é mais do que isso, porque o SOFIA é mais do que o atendimento, como foi dito aqui. Então, por ser mais atendimento e pelo tipo de atendimento, e por ter essa prestação de serviços, na minha opinião, ele tem que receber mais por isso. Então, eu gostaria que, nas suas palavras, você considerasse, em primeiro lugar, essa questão que o senhor Ivo coloca. Não existe POA? Como é que é? A POA. Bom, na verdade, não se sabe quanto vem do orçamento do município para o hospital. Então, acho que é importante saber quanto é que vem. Quanto é o percentual, não é, doutor Gilmar? Essa radiografia, para usar um termo que vocês usam muito lá, essa radiografia, nós precisamos dela. Nós precisamos de transparência nos dados. Assim como nós vamos depois ter transparência nas despesas, no custo, nós precisamos também da transparência na receita. E, além disso, eu me lembro que o secretário Jackson falou assim, nós já gastamos, na saúde, acho que é 26%. De recurso próprio. Eu gostaria que a gente... Então, eu até na hora respondi, sabe, secretário? Porque os municípios gastam muito mais do que isso. Os municípios estão gastando, é, doutor Gilmar, 30%, 32%. E com uma receita que é os problemas muito maiores, porque a concentração de equipamentos, infelizmente, ela está muito concentrada em algumas cidades. Então, os municípios já estão gastando muito mais do que prevê a legislação. Então, em função disso, de tudo que foi colocado aqui, eu acho que a gente tem que fazer um esforço. Primeiro, a gente apresentar a nossa demanda, a nossa solicitação. E a demanda que eu apresento é, considerando todo esse discurso, toda essa justificativa, o que mais que Belo Horizonte pode fazer pelo Sofia? Além do empréstimo, porque foi dito aqui que ele refrescou. Mas foi uma... Se eu estiver errada... Não, ele refresca porque modifica o perfil da dívida. Então, em vez de pagar em... Divide em mais, vezes. Então, dê uma refresca. Então, dê uma nova algina para uma infecção. É isso, doutores? Não resolve. Tem que dar um remédio que resolve o problema. Então, nós estamos aqui, primeiro, apresentando uma reivindicação que é, além do que Belo Horizonte já fez, que foi prestar um socorro imediato, mas sem antes resolver, além do que Belo Horizonte está fazendo, que é estar aqui presente nessa audiência, e eu acho que é muito importante isso, porque eu estou entendendo que a sinalização da prefeitura é que estamos nessa luta para preservar o Sofia, até porque já foi dado o informe de que, na reunião, o prefeito se comprometeu com o posicionamento de que não é para fechar leitos, ou seja, é para garantir os serviços, tendo em vista que esse é o objetivo, o que pode mais ser feito. Então, essa é a resposta que nós queremos de V. Exª. Bom, eu queria cumprimentar a deputada Marília Campos, a deputada Geisa, o promotor Gilmar de Assis, o cara externo, a professora já... Queria cumprimentar o novo deputado Adelmo, estava conversando com ele aqui, que eu lembro nós dois lá na pré-conferência da Conferência Estadual para a 10ª Conferência da Saúde, nós dois estávamos juntos lá como participantes mesmo da conferência. Então, acho que isso dispensa maiores detalhamentos do quanto nós defendemos o SUS e do quanto nós prezamos pelo SUS, há muitos e muitos anos atrás. doutor Ivo, nosso parceiro, colega, e sempre solidário. Eu gostaria de registrar aqui, antes de qualquer coisa, que quando tivemos uma crise na Ilda Brandão e eu estava lá com os cabelos poucos que restam em pé, o doutor Ivo me liga e fala Fabiano, o que você precisar é as suas ordens. Então, isso eu não esqueço e tenho que registrar. Eu acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, para não ser muito longo, todas as questões que aqui foram ditas relativas à importância do SOFIA para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil, para o sistema, para o modelo, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte reitera completamente. E o prefeito Calil já esteve lá neste ano três vezes. Eu acho que isso também dispensa maiores detalhamentos do quão isso é importante para ele. Não acredito, e já o conheço, nesse pouco tempo que trabalho junto, que ele iria lá três vezes apenas por ir, de forma nenhuma. até porque as repercussões das idas são reverberadas para dentro da Secretaria de Saúde e nós sabemos quais são as demandas. E a primeira é, não fechem leitos. Então, isso está colocado. Então, gente, eu acho que a deputada Marília falou bem aqui, eu acho que nós todos aqui estamos imbuídos de um só propósito. Essa questão do SOFIA é extremamente importante, especial, mas ela reflete, sem dúvida nenhuma, uma mobilização que nós devemos ter como essa para a preservação do SUS e reverter o subfinanciamento do SUS. O doutor Gilmar sabe muito bem, eu fui secretário até 31 de dezembro, que, contrariando completamente a minha forma de agir, eu tive que entrar com a ação na Justiça para preservar o meu CPF e a minha família. Por causa de quê, doutor Gilmar? Subfinanciamento. Não estou aqui culpando ninguém. Estou dizendo um relato pessoal. Quem me conhece sabe que eu sou avesso à briga. Às vezes, tenho posicionamentos firmes, mas eu sou avesso. Tive que mover uma ação que gerou aí ruídos, cosemes, nada disso. Eu tive a honradez de ir lá dentro do Ministério Público, dizer, olha, infelizmente, no dia 29 de dezembro, eu vou ter que entrar com a ação, porque, senão, a minha família está em risco. Foram, não foram, doutor Gilmar? Então, assim, essa é a situação que vivem os gestores do SUS hoje. Eu não vou entrar aqui em quem é culpado, quem não é culpado. Eu acho que nós temos que procurar soluções. E a solução é mobilização, como esta, para que nós revertemos essa situação de subfinanciamento que o SUS está vivendo. e não é de hoje. E aqui, não quero procurar culpados. Eu acho que a gente tem que ir para a frente. O fórum, como a deputada colocou, é esse, e eu acho que é dessa forma que nós temos que agir. O município de Belo Horizonte, hoje, no financiamento do sistema municipal, ele entra com 37% dos recursos, as transferências federais com 48% e as transferências estaduais com 14%. Sistema Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Com recursos do orçamento do Tesouro da Receita Corrente Vícita, 26%. Como a deputada Marília convocou, a questão constitucional seria 15%. está longe de passar pela cabeça da prefeitura dos 15%, porque senão o sistema já tinha implodido há muito tempo. Então, nós estamos saindo de 21,9% em 2016 para próximo de 26% em 2017, mostrando que a prefeitura tem feito um esforço importante para tentar dar sustentabilidade a esse sistema. Apesar das crises, Belo Horizonte foi um dos poucos municípios que ampliou leitos ao invés de fechar leitos. Acho que isso é importante estar colocado também. Mas, com isso, nós não estamos querendo nos fortar do problema que aqui está colocado. Então, dos 4,6 milhões que hoje são de transferências para o Hospital Sofia Feldman, dos quais 2 milhões de produção, 2 incentivos federal e 600 é o repasse estadual através do Proosp e... Cegonha, não é, doutor Ivo? Nós vamos mostrar isso mais detalhadamente no Ministério Público, que foi a combinação do secretário Jackson, o compromisso, terça-feira próxima com os demais. Acaba que o município coloca 1,738, são cerca de 35% do secretário Jackson favorou isso lá. Por quê? Acho que é importante colocar isso aqui. Porque é o seguinte, dentro do bloco de média e alta complexidade, o município tem serviços próprios que ele financia com recursos do Tesouro e que ele tem recebimento por parte do Ministério da Saúde. por exemplo, os procedimentos do Centro de Especialidades Médicas, por exemplo, os procedimentos das UPAs, por exemplo, os procedimentos dos exames laboratoriais, por exemplo, dos exames de imagem. O que é que o município de Belo Horizonte faz? Ele não transforma esse recurso do MAC em receita própria. Ele mantém o pagamento da produção, por exemplo, do Sofia. Essa que é a questão que precisa ser esclarecida, mas que, como bem foi dito aqui, nós precisamos aportar no sistema recursos adicionais. Isso também está claro. Então, quando o prefeito Cavil foi lá e colocou o financiamento do Banco de Leite, já havíamos ido lá em março, e o adiantamento dos 5 milhões e agora do 1 milhão, isso foi tirando, vamos dizer, tirando de onde não tem, porque a situação realmente é complexa. Então, não foi para fazer nenhuma ação, foi realmente uma ação para que nós tenhamos a sustentabilidade em curto espaço de tempo, sem perder nenhum leito, e, no bom sentido da palavra, ganhar tempo para que mobilizações como essa sejam feitas e nós encontremos conjuntamente a solução para a questão. Aqui não está em dúvida nenhuma que a prefeitura tem sua corresponsabilidade, com toda tranquilidade, está claro, e está aqui colocada, a prefeitura abre mão de sua receita própria do que produz no Ministério, abrir mão no sentido de não receber do Ministério, o Ministério paga. Não estou falando nada aqui contra o Ministério. Estou falando de questões internas que acabam, por exemplo, o Odinvon Beres sendo financiado com o ROT. Então, essa que é a arquitetura da coisa, que será bem detalhada lá no Ministério Público na terça-feira que vem. Então, todas as falas que foram colocadas aqui em sustentabilidade, nós estamos absolutamente em concordância com elas. Queria dizer, e acho que os funcionários, algum deles aqui que estou vendo, está lá, o Zé Carlos, pessoal, são testemunhas, e o doutor Ivo também, que a prefeitura tem procurado agir em outro lado da vertente. Por exemplo, nós conseguimos um acordo com a Fundação Dom Cabral que nós tínhamos que indicar cinco hospitais para qualquer instituição ter oportunidade de melhoria de gestão, para gratuitamente fazer essa... Eu vou chamar de capacitação, mas eu acho que é mais uma interação com desafios. O primeiro hospital que a prefeitura de Belo Horizonte indicou foi o SOFIA. O Toif sabe disso. Primeiro. Então, e isso aí não significa... Isso é um reconhecimento da importância do SOFIA para o sistema. Agora, nós estamos com a outra assessoria para a questão de focar em permanências de acordo com o grupo de causas de internação e tudo mais. mas também a nossa... Não podia ser diferente, nossa prioridade é o SOFIA, o Risoleta, o Odilon Berens e o Hospital do Barril. Então, deputada Marília, a questão é essa. O município de Belo Horizonte, hoje, tem, na área da saúde, um déficit mensal de algo em torno de 12 a 14 milhões de reais. Nós vamos fechar o ano de 2017 com 150 milhões de déficit que o Tesouro Municipal terá que socorrer. E já vem trabalhando para isso. Então, de maneira pragmática, de maneira objetiva, o passo que nós temos que dar após essa providência que o prefeito tomou, que eu considero de fundamental importância para que nós tenhamos estratégias para conseguir captar recursos para Minas Gerais e dentro da captação de recursos em Belo Horizonte. Claro que a questão do SOFIA é uma das questões prioritárias, não tem... Isso aqui eu posso colocar e reiterar em nome do prefeito, em nome do secretário Jacques, é que nós tenhamos um tempo para, e um tempo curto, para fazer essa mobilização, no sentido de colocar... Aqui, a Esther está aqui, ela não tem a palavra final para isso, mas eu acho que nós temos todos os argumentos, seja do município, do Estado, do Governo Federal, de que o SOFIA seja credenciado e receba o incentivo do Hospital de Ensino. Ele tem muito mais residentes que muitos outros hospitais que recebem o credenciamento de Hospital de Ensino. Então, nós temos que correr atrás dessa questão. Digamos assim, é possível construir uma alternativa de pagamento diferenciado de UTI neonatal pelos custos que tem? Então, eu acho que é possível construir, eu acho que é possível construir. Agora, é muito bem colocado aqui dentro de uma lógica que eu acho que é a lógica mais inteligente e a lógica que nós mineiros sabemos fazer. É a lógica da confluência, é a lógica de somar esforço e não de abrir, como você muito bem colocou aqui na abertura da reunião, de abrir confronto de prefeitura, com o Estado, com o Governo Federal e, principalmente, com o hospital, que presta um grande serviço para Minas Gerais e que presta um grande serviço para o Brasil. Então, sim, isso é, para mim, passa fora e sentir, e acho que tem que elogiar essa mesa aqui por conta disso. A gente, a senhora sabe, como deputada, muitas vezes a gente participa de algumas audiências que, de construtivo, tem pouco. Essa aqui, de construtivo, eu acho que tem tudo. Então, acho que essa é uma coisa importante que a gente tem que colocar. E queria colocar mais uma questão aqui que a gente precisa debater e como sugestão, sem querer abusar aqui da ausência dos meus colegas do Estado. O doutor Gilmar está aí, tem buscado isso também. Nós estamos em uma rediscussão da rede hospitalar do Estado, nós precisamos rediscutir a PPI do Estado. Nós não estamos reivindicando mais dinheiro para o município de Belo Horizonte. Nós estamos reivindicando uma reorganização da PPI, da Regional Macrocentro, para que Belo Horizonte possa cumprir ainda melhor com o seu papel de ser o município que tem o serviço de maior complexidade. Por isso, e aqui não vai nenhuma crítica a quem falou, nem ao doutor Ivo, e eu concordo plenamente, depois que uma pessoa andou 300 quilômetros, não vão mandar voltar, isso é um abuso, um desrespeito. Mas nós temos que organizar essa rede, que não tem sentido, não faz sentido que uma proporção importante dos partos habituais de fora da região do Macrocentro tem que ser feita no Sofia. Não é possível isso. Parto normal, habitual. Então, a pessoa vai sair lá de Carbonita, vai sair de Itamarandiba para vir fazer parto normal no Sofia. Mas, Fabiano, se a pessoa está vindo para cá, porque não tem lá, não é não? Não sei. Não tem lá por quê. É isso que eu estou colocando, Marilene. Eu não estou falando para a pessoa não vir. Eu estou colocando uma demanda para nós aqui. E eu coloquei bem claro que eu não seja mal entendido. Primeiro, não estamos dizendo que chegou e tem que voltar. Jamais. O nosso compromisso é o respeito acima de qualquer coisa. Nós que trabalhamos no SUS. Mas, o que eu estou dizendo, e o doutor Gilmar está mais enfronhado nisso, é que nós estamos demorando demais a discutir essa PPPI, essa reorganização. Então, assim, isso tem trazido uma sobrecarga para a Belo Horizonte, que acaba repercutindo nos serviços, nos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, utilizando leitos que deveriam ser utilizados para aquelas gestantes de parto, de alto risco, que pode, deve vir de qualquer lugar, com partos habituais que poderiam e deveriam ser resolvidos. Então, assim, não tem sentido sair de Carbonita e vir para Belo Horizonte. Diamantina tem que resolver. Eu estou falando de Diamantina porque é a minha terra. Então, para não... Não é isso? Então, é outra providência que nós temos que tomar daqui, sem querer também pôr faca no pescoço de ninguém, de Estado e nada, mas, assim, nós precisamos também tirar como providência dessa audiência, além do que já foi colocado aqui, que seja excepcionalizada a discussão da PPI da região macrocentro, que seja, que seja para que nós tenhamos condições de, à luz dos números, transparentemente, fazer as mudanças necessárias adequadamente para que o cidadão seja atendido. Isso foi feito recentemente, em caráter excepcional, na oncologia entre Sete Vagôs e com o velo. Não é isso? Foi feito, nós participamos da Bipartista, quem participa aí viu. Então, assim, óbvio que não dá para o Estado resolver tudo com uma varinha de condão nas 13 macro-regiões, mas, se essa questão é tão importante, se o principal componente de mortalidade infantil hoje em Minas Gerais é o neonatal, neonatal precoce, então, nós temos que priorizar isso para resolver essa questão. não estou pondo faca de um pescoço no Estado, não é meu feitiço, a maioria das pessoas aqui me conhece, mas, se nós queremos de fato resolver, isso não pode ficar para depois, de maneira nenhuma, sabe? Então, deputada Marília, além do que o prefeito anunciou, que totaliza 6 milhões, que são medidas, ele mesmo disse para o doutor Ivo, é o que eu posso fazer nesse momento, mas nós temos que trabalhar fortemente, e eu vou trabalhar pessoalmente, de palavras dele, com toda a força que um prefeito de capital tem para que nós resolvamos esse problema o mais rápido possível, ele, eu tenho certeza que cumprirá, porque ele já nos demandou internamente na Secretaria de Saúde a primeira coisa, não fechem leitos, e nós vamos resolver, nós vamos resolver. Agora, não tem jeito de resolver isoladamente a Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos esse consenso, e, mais uma vez aqui, eu reitero e agradeço o tom do encaminhamento, que não é um tom de confronto entre ninguém, e é um tom de construção, de colocar essa questão. Então, mais ou menos, é isso que eu queria convocar, a gente está à disposição para responder as informações. Vai para Brasília com a gente? Com certeza. Desde que o doutor Jackson delegue, ou ele vá pessoalmente, como secretário. com certeza. Nós todos queremos, não é? Também. Também. Pode falar. E, só para encerrar, doutor Gilmar, eu acho que... Eu estou com as planilhas aqui, mas são planilhas, como a deputada Marília colocou, extremamente complexas, mas elas serão absolutamente detalhadas na reunião. É o compromisso que o secretário assumiu. O secretário Jackson é uma pessoa extremamente comprometida e esse compromisso estará convocado lá. Não tenham dúvida. A questão do Sofia Feldman é prioritária para a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e para o prefeito Alexandre Camilo. Muito obrigada, secretário. Quero convidar a Cleise do Movimento de Mulher Mulheres Bem-nascer. Boa tarde, pessoal. Quero cumprimentar a mesa e todos os meus colegas, e minhas colegas também aqui do Movimento de Mulheres. Nós brigamos para estar aqui, a gente estava lá fora, fechou uma cara nem sem se vir. Então, eu tinha escrito isso aqui e logo que eu acordei, eu estava pensando se as coisas ocorressem, como a prefeitura sugeriu a semana passada, o Sofia teria que negar a vaga para a Glaucia. Ela viajou cinco dias, veio de Rondônia ter seu filho no Sofia. O Sofia é do mundo. O SUS é universal. O SUS, gestores de saúde, é uma rede, é equânime, atende de acordo com a necessidade da população. Não há condição de se tentar resolver crises com redução de leitos, criando muros assistenciais. Isso não é o SUS. Negando em Belo Horizonte o acesso às mulheres do interior, às suas demandas urgentes de saúde. Não é possível os gestores não perceberem a importância fundamental no Sofia, na rede, na regulação da rede de Belo Horizonte do Estado. co-proposta, o Sofia deixaria de atender a uma diretriz do governo federal, o Vaga Sempre. As veterinidades da rede SUS BH atendem três vezes menos partos que o Sofia com o mesmo recurso. Enquanto o Odete, enquanto o Odete com seis milhões de reais faz 300, 400 partos, o Sofia com o mesmo valor faz mil e com qualidade. Mas será que os gestores conhecem as diretrizes do Ministério da Saúde? Conhecem a rede Segonha, o Parto Adequado, programas que têm o Sofia como parceiro? Será que sabem que todas as maternidades brasileiras passam pelo Sofia em capacitação para o modelo de assistência humanizada ao parto e nascimento? Que agora, em novembro, chegam o Sofia profissionais da África para aprimoramento em parceria com a Agência de Cooperação do Japão e a Agência de Cooperação do Brasil? Que a OPAS trouxe ao Sofia profissionais da Argentina? Que os profissionais do Sofia viajam para o Japão, Moçambique, Angola, Camboja para ajudar na mudança de modelo lá? Este humilde e feio que a gente sabe no hospital lá no Tupi de Belo Horizonte extrapolou as fronteiras. Hoje, tem 120 residentes. é um celeiro de ideias, de fomento, de formação de novos profissionais para o SUS. Será que os gestores sabem disso? Há erro na gestão? Pessoas afirmam. Há erro, mas há muito mais acertos. O Sofia inspirou políticas públicas no Brasil e foi referencial para a rede Segonha, que se propõe a mudar o modelo de atenção ao parto e nascimento no país. Eu pude acompanhar, entrevistar, pessoas do Brasil inteiro, gestores, profissionais passaram por lá nesses últimos anos. Eu sou militante pela humanização da assistência, mas sou também da assessoria de comunicação. Estou falando aqui como bem nascer, porque eu não quero tomar posições diferentes. Ontem, acompanhei a visita de um vereador, um médico de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, que ficou sabendo do Sofia e veio conhecer este modelo para implantar na casa de saúde de lá. Propôs ao Sofia levar profissionais para dar curso de qualificação. Ficou impressionado. Viu os quartos de parto com banheira para parto na água, bola de pilates, escada de lingue, o banquinho para parto de cócoras, ambiências que inspiraram o Ministério da Saúde e estão sendo reproduzidas em várias maternidades brasileiras. E viu ali mulheres de BH e de todo o interior de Minas. Alguns estavam na casa da gestante, tinham bolsa rota, placenta prévia, pressão alta, diabetes gestacional, e uma havia feito uma cerclagem. Outros esperavam seus filhos, esperavam seus bebês ganharem peso na casa do bebê. Se fossem fechados leitos a essas mulheres, correriam sérios riscos de morrer ou de perder seu bebê. O que fez, a menina que fez a cerclagem, ela recebeu este diagnóstico em Divinópolis. Não tem condição, o seu menino vai morrer, porque o seu útero está aberto. Ela me contou isso ontem. Contou que ela mesma ligou para o Sofim, implorou por uma vaga e foi aceita, e foi dada. Estava na casa da gestante, já com a cerclagem, já com a saúde cuidada. O que seria dessas mulheres, desses bebês, caso se fechasse metade da UTI neonatal e as portas do Sofim para o interior? Eu sei, doutor Ivo, que o Calil já falou que não vai fazer, mas pensou. Não se constrói uma UTI da noite para o dia, ouvi o doutor Ivo falando, que depende de toda uma expertise, depende de profissionais qualificados, não é de uma hora para a outra que nós vamos conseguir atender as mulheres no interior. O vereador de Santa Maria disse que o Estado pactuou com as prefeituras do interior um percentual sobre as mulheres que eles atendem no município. Será que haveria essa possibilidade para o Estado para não sobrecarregar tanto a prefeitura? Eu quero perguntar a Calil, o Pimentel, você já visitou a Sofia? O Calil foi lá, no auditório e na porta da creche. Eu quero convidar eles para visitar a Sofia, só vendo e vivendo a Sofia para sentir a obra, ver as mulheres, os bebês, os casais, circulando pelos corredores, uma casa cheia de vida e vida em abundância. Participamos da reunião no Conselho de Saúde e o representante do IPBH disse que, historicamente, os hospitais nunca tiveram financiamento tripartite, os filantrópicos. Então, obrigado a desmentir que a gente sabe que o Sofia recebeu recursos do Caixa Municipal depois da gestão Lacerda foi cortado e foi retirado totalmente na gestão Calil também. A Política Nacional de Atenção Hospitalar, já falaram aí, o PROSP, ele reza que o financiamento é tripartite, assim como o SUS, que reafirma, mas parece que os gestores preferem interpretar da forma que mais lhe convém. Aí fala, nós somos tripartite aqui em Belo Horizonte, mas eu acredito que tem que ser tripartite em cada hospital, como o Calil disse no Barreiro, com todas as letras, financiamento tripartite, 50, 25, 25. Por que não, com o Sofia? Convido os gestores a visitarem o Sofia. O hospital teve a honra de receber lá Dilma Rousseff e Alexandre Padilha. Pimentel, Calil, conheçam realmente o Sofia e considerem a sua expressão e o seu papel na rede SUS e na disseminação de uma cultura de parto que coloca a mulher como centro do cuidado. O vereador de Santa Maria disse que lá o modelo é ser médico centrado e querem plantar lá o Sofia com a cara deles. O Sofia SUS que dá certo. Nenhum leita a menos, financiamento tripartite, defender o Sofia, defender o SUS. Obrigada, Cleise. Quero convidar a Sônia Lansky, militante em defesa do SUS, para também passar suas considerações. Eu queria agradecer o convite. Foi um pouco no susto. Eu não me preparei para estar aqui. Eu estou de férias de prêmio, inclusive. mas é um prazer participar desse momento vibrante. Eu acho que realmente o Sofia consegue mobilizar as pessoas para que isso aconteça. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria cumprimentar a todos que estão na mesa, colegas, colegas da gestão, colegas do Ministério, o doutor Gilmar, a Geisa, que eu tenho o prazer de conhecer recentemente, a Marília, que eu tenho o prazer de conhecer recentemente também, a Delmo, o Torivo, e Torcata, parceiros de muito tempo. Eu nem tenho muito a acrescentar, já foram tantas coisas faladas, mas eu queria, como a gente está recentemente, você, Marília, disse que recentemente ressignificou sua história a partir até de um momento que a gente esteve juntos numa audiência, eu queria colocar o que eu poderia acrescentar a tudo que já foi colocado. eu sou pediatra, trabalho com epidemiologia, sou doutora em epidemiologia, formação dentro de uma faculdade da UFMG, uma grande universidade, mas no modelo muito tradicional, fiz pediatria, residência lá, e pediatria social, terceiro ano. depois fiz minha escolha clara pelo SUS, e fui trabalhar no SUS-BH e Ministério da Saúde, onde eu pude contribuir com a saúde da criança e saúde da mulher, mais recentemente, com a STER. e sempre trabalhei com as questões da mortalidade infantil e materna. E eu queria primeiro colocar, que eu acho que a gente fala, mas a gente ainda não se deu conta de que nós estamos falando de um grande problema de saúde pública. Mortalidade materna e a forma como nascemos, a forma como um bebê nasce, ela marca para sempre a sua vida. Nós não estamos falando apenas, como o Fabiano falou muito claro, sobre a mortalidade neonatal, que é o principal componente da mortalidade infantil. Eu sempre trabalhei com mortalidade infantil e com mortalidade materna evitável pelo comitê, na secretaria e na minha pesquisa também de doutorado, que eu nem sempre falo muito disso, mas é exatamente meu campo de pesquisa, continuo pesquisando nessa área. Então, a mortalidade infantil, ela é uma agenda não vencida. Nós não estamos satisfeitos com nove, com dez por mil, nem o Brasil com dezesseis por mil. Eu estou vindo do Congresso de Epidemiologia, Congresso Nacional, e a grande fala final foi de um grande nome da epidemiologia brasileira, infantil, da saúde materna infantil, que é o César Víctora. Então, me disponho, me coloco à disposição para a gente continuar nessa interlocução. e ele fala dos avanços brasileiros, mas da grande marca do insucesso brasileiro, que se chama taxa de ceseriana e taxa de prematuridade. Eu venho falando disso há muitos anos também e trabalhando incansavelmente em Belo Horizonte para isso. e a gente sabe, eu fico até emocionada, porque, assim, com muito orgulho, sabe? Porque a gente vê que Belo Horizonte tem a taxa, enquanto capital, a taxa mais baixa de ceseriana. Nós temos 28% de ceseriana, nós reduzimos ceseriana. César Víctor, esse professor importante, que foi, inclusive, candidato ao Nobel da Saúde pela questão do aleitamento materno, porque o aleitamento materno protege a saúde das crianças e o modo de nascer também. E a gente não se deu conta, enquanto sociedade, disso. Nós banalizamos a ceseriana, ela está contaminada, ela está predominando no setor privado e isso eu sempre falo, o Fabiano me conhece, porque a gente trabalha muito junto, eu sempre falo, isso é um problema de saúde pública. O doutor Gilmar fez parte de um pacto, nós assinamos juntos um pacto, na cidade de Belo Horizonte, fizemos um movimento BH pelo Parto Normal, acho que tem vários companheiros aqui que participam, por conta disso, não adianta a gente tratar disso como uma questão apenas do SUS. Belo Horizonte é um grande exemplo disso. Nós conseguimos trazer essa ética na saúde, trazer o grupo de maternidade e dos profissionais e das entidades para um trabalho e do movimento social, para um trabalho conjunto que trouxesse, mudasse o modelo médico-centrado, doença-centrada, porque o nascer, gestar, não é doença, hospitalocêntrico, isso aí vai ser um passo adiante que nós vamos ter que fazer e nós estamos tentando quebrar paradigmas. São paradigmas incrustados na nossa cultura brasileira do modo de nascer, que sai do setor privado e contamina o SUS. Esther está aqui e pode falar como os hospitais do SUS brasileiros têm altas taxas de cesariana. Até que o hospital que tem a taxa mais alta, que é o Hospital das Clínicas, ele tem uma taxa baixa perto dos outros hospitais brasileiros de referência. O Hospital das Clínicas tem taxa alta, ele é referência de alto risco, tem medicina fetal, mas eu gostaria de dizer que o SOFIA é a experiência concreta da possibilidade do exercício de um modelo de alto risco também, porque lá não é só baixo risco, é a maior unidade neonatal do país, são 60 leitos, o doutor Ivo pode confirmar para mim, 60 leitos de UTI neonatal. Ele é o dobro das outras hospitais de referência de alto risco. Mesmo que eles concentrem problemas e patologias, quem recebe mais bebezinhos prematuros e de baixo peso é o SOFIA. Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública, não só agora, imediato, a morte materna, que nós estamos, infelizmente, em BH com 40, acho que esse ano vai reduzir, mas ano passado subiu e a gente preocupa muito, a mortalidade infantil evitável poderia ser reduzida em 30%. É o objetivo do desenvolvimento sustentável do milênio. Nós não estamos falando disso, gente. Nós temos que falar disso. Está lá a saúde materna e a saúde infantil. É a primeira, é uma agenda não superada. E, infelizmente, eu acho que, para os gestores, eu sou cúmplice e sou solidária nisso, nos preocupa muito dar respostas à clínica médica, à doença cardiovascular, à hipertensão, à diabetes, que bate na nossa porta, na urgência, na UPA, e os leitos de retaguarda de clínica que a gente não tem. É uma grande preocupação, mas a gente está pensando no futuro. Nós estamos pensando não só no imediato, mas no futuro. Se a gente conseguir mudar modelo de nascimento, nós estamos protegendo e promovendo saúde. A gente reduz diabetes, a gente reduz hipertensão, a gente melhora o índice de aleitamento materno, reduz a obesidade, que é uma epidemia, pela forma de nascer, sem violência, sem intervenção, promovendo a fisiologia do parto e do nascimento, promovendo aconchego, vínculo, mãe e bebê, juntos, aleitando, promovendo amor, promovendo apego, afeto. Nós temos que falar disso, nós estamos falando de amor, porque a gente está falando de produção de saúde de uma sociedade do futuro que a gente está fazendo uma opção. Isso é política pública. E, quando a gente destina mais recursos, eu acho que a agenda política, da política pública, as pessoas confundem política partidária com política pública de saúde. Nós estamos falando de política pública de saúde de futuro. E a gente... verifica o investimento que é feito, eu acho que a gente tem uma dívida, uma dívida histórica com as mulheres e com os bebês. E a gente tem que abrir e olhar para esses números, para essa matemática, dessa forma. O impacto futuro na saúde, e a promoção da saúde, Fabiana, agora, é uma nova superintendência que a gente tem na secretaria, que é muito bem-vinda, que é promoção da saúde. A gente quer colar juntos, sabe, Fabiana, com o nascimento saudável, a gente quer estar juntos, o nascimento saudável para impactar e mudar a epidemiologia da morbidade, das doenças na vida adulta, da violência. Nós estamos falando de violência também, de prevenção da violência. Falei isso tudo para dizer que essa agenda é uma agenda contundente, relevante em saúde pública. nós não temos como nortear nossa agenda e nosso investimento, montante de recursos que é feito na saúde para outras áreas em detrimento dessas áreas. Essa é a defesa que eu queria fazer. A mulher pode parir de qualquer jeito. Resumindo, é uma coisa que a gente vem falando sempre. Na UTI, na hemodiálise, na UTI, na unidade coronariana, na hemodiálise, no transpante, você tem um padrão de funcionamento. Nós temos também, nós temos a RD76, é lei, desde 2008. Existe uma forma recomendada para a mulher ganhar neném, que são os quartos individuais com banheiro, exclusivo, ou dois no máximo, que é a forma e a ambiência que a Esther falou para começar o nascimento saudável. Por que a gente não respeita a lei? E o investimento que as maternidades não fazem? Porque as mulheres podem continuar sendo amontoadas para parir, e os bebês podem também. A UTI ainda é protegida porque a força da pediatria é muito grande, mas a força das mulheres ainda precisa crescer. O empoderamento, a visão do cuidado centrado, e eu acho que aí a gente está realmente quebrando paradigmas quando a gente fala de mudar o modelo médico-centrado, e aí isso incomoda muito, nós tivemos as falas anteriores, ninguém está querendo afastar o médico, ninguém quer tirar ninguém da sala de parto, nós queremos agregar enfermeiras obstétricas. Nós temos 5 mil mais ou menos enfermeiras obstétricas no país, nós precisamos de 75 mil, e a política pública de BH tem demonstrado isso, que foi possível fazer até esse momento a melhoria do cuidado, não só a redução do cesareano, mas todos os indicadores de saúde, todos, de processo assistencial, nós apresentamos nesse congresso, todos melhorar, isso é um orgulho, é um orgulho desse movimento que nós construímos em BH, um referencial ético que a gente não quer perder. E aí eu vou chegar no Sofia. Então, o modelo baseado na doença, que também não combina, mulher grávida não está doente, ela precisa de assistência e de cuidado. Então, acho que a gente tem que, sim, pautar agenda, pautar investimento, calcular, sim, e essa matemática complexa da economia da saúde, nós temos que contabilizar o quanto de bebês saem do Sofia após ficar na UTI neonatal em aleitamento materno exclusivo, 83%, gente, é o último dado que eu vi, isso é absolutamente inigualável, não tem outro serviço que consiga atingir isso, não tem, com a casa do bebê. Com a casa da gestante, o que faz de proteção desse bebê também, para ele crescer tudo o que ele pode na intraútero antes de nascer, eles fazem coisas absolutamente incomparáveis, manter uma gravidez, bolsa rota, por semanas até esse bebê conseguir nascer. Bem, eu falei isso tudo para dizer que eu conheci o Sofia tardiamente, em 99, porque a minha formação foi muito tradicional, eu reaprendi e tenho aprendido continuamente com obstetrícia, porque eu sou pediatra, um outro modo de fazer, que é o modelo da humanização, mas o modelo obstétrico baseado em evidência, nós estamos falando de evidência científica, é vergonhoso o que a gente faz em obstetrícia no Brasil. E a gente tem que se dar conta disso e assumir isso para poder mudar, para, como o Fabiano colocou, a gente, a proposta, a ideia é propositiva, a ideia é uma proposta de construção, de agregar todos os diversos atores para que a gente possa trabalhar junto no modelo colaborativo, mas que tenha, que preserve a autonomia e a integralidade do cuidado da enfermeira obstetra. Porque é um profissional, como um pediatra, tem que ter autonomia, o enfermeiro obstetra também tem que ter autonomia para a sua atuação, para ele realmente ter sua atuação preservada e poder reverter em benefício a sua atuação. Estava dizendo que faltam 75 mil enfermeiras obstetras nesse país. Nós temos só 5 mil. Se a gente quer chegar no modelo baseado, naquele modelo que propõe, que protege vidas e que muda não só o nascimento saudável, o momento do nascimento, mas o futuro das doenças crônicas degenerativas, eu posso depois complementar isso em outro momento. E eu conheci o Sofim em 1999 porque os nossos colegas, como foi dito antes, tinham e têm um grande preconceito contra o Sofim. Não iam, não vão, não conhecem, tem uma resistência à mudança, é difícil mudar. Eu faço uma equivalência com o paradigma da saúde mental. A gente está fazendo uma grande... Eu fico feliz de participar dessa história, de participar da construção de um novo modelo de atenção obstétrica. Nós estamos fazendo isso aqui. Como a saúde mental tem feito também para mudar totalmente o modo de pensar. E é isso que a gente precisa fazer. Baseado em evidência e na humanização do cuidado. Conheci o Sofia, aprendi muito e fiquei completamente contaminada. E sempre ajudei tudo o que eu pude ao Sofia. e vou continuar ajudando, sempre defendendo o porquê. O Sofia é a concretização e é a realização desse SUS e desse modelo. Esse modelo que incomoda porque ele traz questionamentos ao nosso modo de fazer. E isso sempre causa resistência. O Sofia é um privilégio. Eu queria terminar dizendo que eu acho que tudo que aconteceu em Belo Horizonte foi porque o Sofia está aqui. porque o Sofia está em Belo Horizonte e a gente viu que era possível fazer. E aí a gente tinha um modelo concreto, uma referência concreta do fazer para estender para as outras maternidades. Que melhoraram muito, mas tem um longo caminho ainda para melhorar. Nós não temos ambiência adequada em Belo Horizonte, a não ser no Sofia e no Risoleta e agora o Leonina, que eu espero que realmente se concretize. E nós temos que modificar as outras maternidades. Elas melhoraram o processo, mas elas têm uma ambiência muito desfavorável. Por isso o Sofia é tão procurado. É claro, gente, por que o Sofia é procurado. A pergunta, a resposta é muito simples. As mulheres querem, as mulheres do setor privado buscam o Sofia para terem uma experiência do bom parto. Então, eu queria dizer para o doutor Ivo, para a Lélia, que eu acho que nós não podemos deixar, acho que reverter, nenhum leito a menos. Eu acho que não tem, não há condição de sustentar uma possibilidade de uma solução, de uma matemática financeira com riscos de falta de acesso e de perda nesse modelo, porque esse modelo é um modelo que as mulheres têm direito. Isso é uma luta, é um modelo que as mulheres e os bebês, como eu falei, porque a gente está pensando no futuro, e a sociedade brasileira construíram, lutaram para sustentar, tem 30 anos, mais de 30 anos, e sempre sofreu perseguições, sempre, sempre sofreu maneiras, estratégias de asfixia, conseguiu o apoio e esse respaldo pela Rede Segonha, pela Comissão Pé-Natal da Secretaria, que eu acho que é a construção coletiva na cidade, o movimento BH pelo Parque Normal que inspirou a Rede Segonha, porque a Rede Segonha não é só hospitalar, é uma mudança hospitalar, mas ela prevê uma organização de rede desde o pré-natal para que a mulher não perambule em busca de vaga, que ela tenha um acolhimento imediato e que tenha o cuidado integral até a continuidade no pós-parto. E acho que o Sofia mostra isso claramente, mostra em dados, eu queria terminar dizendo isso, os indicadores estão à disposição, são dados públicos, nós monitoramos, a Comissão Pé-Natal monitora os indicadores de todas as maternidades, esses dados estão públicos, a gente pode fazer pelo mandato ou pelo próprio encaminhamento da audiência, que esses dados sejam vistos dos processos assistenciais e da mortalidade, os dados disponíveis, é claro que a gente não consegue medir tudo, mas, comparando na cidade e no país, a gente tem uma das melhores maternidades, não só em termos de quantidade de atendimento, da humanização, da experiência, mas em termos de resultados, e eu acho que é essa contribuição que eu queria dar, de proteção da saúde da mulher e da criança. Obrigada, Sônia. Vou pedir ao... chamar agora o doutor Gilmar, em nome do Ministério Público também, colocar o seu posicionamento, que tanto tem contribuído, não é, doutor Gilmar? Nós estamos sempre juntos nessas lutas em defesa de direitos, que nessa conjuntura estão muito ameaçados, alguns sendo retirados, e o senhor tem sido um grande parceiro nessa luta em defesa dos direitos da saúde, e agora os direitos das mulheres. Queria cumprimentá-lo pela sua presença, pelo seu compromisso, dizer que a gente vai se somar nesse esforço de garantir que os nossos direitos sejam respeitados. Antes de passar a palavra para o senhor, eu quero anunciar a presença da Nádia Duarte. Esqueci de avisar, viu, gente? Não sei nem se ela está aí, me desculpe. Ela está aí? Oh, desculpa, viu? É porque você é petitinha. Eu estou te vendo. Representando as vereadoras Áurea Carolina e Cida Felabella. Mande um abraço para elas, companheiras que estão sempre também na luta em defesa dos direitos das mulheres, dos trabalhadores, por um Brasil, por um Estado e por uma cidade melhor. Obrigada pela presença. Então, doutor Gilmar. Muito obrigado. Quero também, da mesma forma, cumprimentar e agradecer o convite à pessoa da deputada Marília Campos, que preside essa comissão extraordinária das mulheres nesta tarde. Cumprimentar aqui também a deputada Geisa Teixeira, que é membro efetiva dessa comissão, deputado federal Adelmo Carneiro, que aqui também nos prestigia, o Soívo, que é o diretor técnico do Hospital Sofia Feldman, o Fabiano, secretário municipal adjunto de saúde de Belo Horizonte, cumprimentar aqui a Maria Esther, do Ministério da Saúde, cumprimentar a professora Torcata, estender aqui os meus cumprimentos também à Sônia Lansk, da Comissão Perinatal, grande lutadora nos direitos, nessa causa tão relevante e reconhecida pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Dizer que acho que o Ministério Público em especial, o Gilmar, se sente mais do que contemplado, Marília, mais do que contemplado nesta reunião, porque, de uma certa forma, ao perceber a adesão e a manifestação de todos os profissionais de saúde de Sofia Feldman pela luta pelo financiamento tripartite, me faz perceber que nós não somos vozes solitárias no deserto. Nós estamos numa empreitada, enquanto Ministério Público, por essa Minas Gerais, dos 853 municípios, das 77 regiões de saúde, com muita resistência de percepção por parte de alguns órgãos, nessa visão sistemática que precisa ser feita, naquilo que o Fabiano dissera, a necessidade de uma reorganização da política estadual da atenção hospitalar, a partir da valorização do que eu denomino de equipamentos referência, equipamentos estratégicos, equipamentos que trazem resolubilidade assistencial para o próprio usuário do sistema. Mas não tem sido fácil. Há reuniões completamente esvaziadas por essa nossa itinerância, fomentadas para que elas possam ser realmente esvaziadas, a pretexto de não tocar nessa pedra do financiamento tripartite. Mas nós não nos esmorecemos, tem o apoio do Ministério Público da Procuradoria-Geral de Justiça, já avançamos em 13 regiões de saúde de Minas Gerais da 77, e na próxima quinta-feira, já anuncia que pretendemos colocar para toda a macro-Nordeste, Fabiano, com sede em Teoflotone, os 62 prefeitos, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde e a convocação de todos os promotores de Justiça de Defesa da Saúde e mais os prestadores daquela região. Para quê? Exatamente para o que vocês estão fazendo aqui hoje. Essa necessidade urgente de mudar o paradigma de enxergar a política estadual da atenção para lá. Não há mais campo, território para se agasalhar a política do incentivo financeiro. O incentivo financeiro tem que ser mudado para o financiamento, com equilíbrio econômico-financeiro. E quem diz equilíbrio econômico-financeiro não é o Jumar, não é o Ministério Público? É a Lei Federal 8080 que determina que os contratos assinalados com os prestadores, como o caso de Sofia Feldman, com o Sistema Único de Saúde, devem resguardar o equilíbrio econômico-financeiro. Falaram por aí que o Ministério Público estava fazendo gestão. Falei, como fazendo gestão? Nós estamos fomentando que os sistemas sentem, repense e realmente façam alguma coisa prática saindo da retórica do discurso. Esse é o nosso papel, fomentar, tensionar, para que realmente os diversos entes, a sociedade, os prestadores, repensem neste papel que está, a meu ver, absolutamente, as palavras do Fabiano e eu concordo, fragmentado, desorganizado, necessitando de uma melhor reorganização. Nós temos percebido que nessa distribuição dos recursos que são finitos de saúde, os recursos que são finitos de saúde e que realmente nos custa muito caro cada 12 centavos, tem sido feita uma alocação, uma distribuição sem critérios, técnicos. Hoje, você vê, por exemplo, a política pública que define, Fabiano, que o município não pode, o município que estiver a menos de 60 minutos de um hospital referência do outro município, ele não pode ser da retaguarda da urgência-emergência, porque eu tenho a rede de SAMU. Mas, no entanto, nós continuamos alocando recursos para municípios limítrofes com um prestador hospitalar, com um médico de porta, sem as condições de trabalho na retaguarda, mas se colocando no sistema como um hospital retaguarda da urgência-emergência. O que não é, porque, quando nós precisamos, de fato, da urgência-emergência, evidentemente que esse paciente, ele passa diretamente para Belo Horizonte, Divinópolis, Berlândia, Montesclá, Juiz de Fora, Diamantina, e por aí vai, Teófilo Antônio, sobrecarregando o hospital das cidades de porte maior, com ingresso de paciente, muitas das vezes, sem regulação, e sem acompanhar o financeiro que eu denomino da PPI, que deveria ser, nesse caso, com mera sugestão para o sistema, já que eu não faço política, deveria ser uma PPI itinerante, ela acompanha o usuário aonde ele quiser prestar ou ter o seu acesso no serviço de saúde. A PPI itinerante, por que não? Bom, eu recapitulo, rememoro aqui, que eu fico muito feliz, então, com esse acontecimento, nessa tarde, porque, de uma certa forma, todos vocês corroboram tudo aquilo que o Ministério Público está a fazer por esse interior de Minas Gerais, para que nós possamos ter a máxima de descentralização da assistência hospitalar para as diversas regiões de saúde, para que lá possam acontecer com suficiência, com capacidade operacional instalada, o exercício da responsabilidade sanitária de cada um desses prestadores, que se apresentou assim ao sistema. não faz sentido um hospital que se põe como responsabilidade sanitária no sistema para uma linha de cuidado do IAM, que é o infarto agudo, do miocárdio, do AVC, da oncologia, ele não receber o seu paciente em tempo e modo, fazendo com que nós levemos isso à judicialização, encarecendo mais ainda o processo pela judicialização, que hoje está em Minas Gerais, próximo de 50 milhões de reais de compra de leitos privados. Então, esse mesmo Ministério Público, com coragem, está dizendo que nós não podemos mais patrocinar uma judicialização tal qual expressiva, porque esses 50 milhões de reais têm que ser devolvidos para a política pública, para ela fazer política de saúde. Mas, para isso, como falou muito bem o Fabiano, nós precisamos de uma engrenagem, é um processo, não basta o Ministério Público fomentar que o sistema o faça dessa forma. É preciso, antes de se exigir, e aí serve para o Sofia Feldman, antes de se exigir do prestador o exercício da sua responsabilidade sanitária, daquilo que ele se mostra, ou que se pactuou no sistema, a meu ver, primeiro, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. De que forma? Através do custo real do serviço, não é a tabela sua que eu estou a dizer. É preciso que o sistema, Fabiano, naquilo que ele, enquanto política pública, eleger, quem são os hospitais estratégicos, referências, nas diversas linhas de cuidado, como o Sofia, por exemplo, na linha de cuidado da obstetrícia, da atenção materna, infantil, nós precisamos, então, através de um grupo de trabalho, tripartite do Ministério da Saúde, da SES, do COSEMES, do município, entrar para esse equipamento, quando eu falo equipamento, é o prestador, para que possamos levantar, qual é o custo real do serviço. Você sabe por que isso, sou eu? Porque, quando só nos aponta ali um déficit, tem esse tamanzinho, isso aí, para mim, é facílimo de resolver, isso não é déficit. Um milhão e duzentos, isso aí, já era para ter sido resolvido esse déficit, porta. Nós estamos acostumados a resolver déficit muito maior do que isso aí, através da mediação sanitária. Eu não acredito que isso aí seja qualquer empecilho para os entes, na forma tripartite, resolver esse um milhão e duzentos. E não o será, com certeza. Mas, mais do que esse um milhão e duzentos, porque isso aí resolve um déficit, aí que eu tenho que passar para vocês, um déficit operacional de porta, mas na perspectiva de uma tabela SUS. Não é por aí. Nós temos que levantar, então, qual que é o verdadeiro déficit ou a necessidade de saúde e financeira do prestador Sofia Feldman, como de vários outros, pelo custo real do serviço. E, para isso, nós estamos induzindo a planilha nacional de custo do próprio Ministério da Saúde, a partir de algumas linhas, já que é por definição de lei que um hospital é uma unidade por excelência de complexidade. E é mesmo. Mas, então, nós estamos induzindo a partir dos plantões médicos presenciais, a partir das clínicas médicas, a partir das unidades especializadas do UTI e NEO, da UTI pediátrica, da UTI adulto. E, planificando esses custos pelo custo real dos hospitais referência, hospitais estratégicos, que há de se mostrar em cada uma das 77 regiões de saúde, e não apenas em Belo Horizonte, nós estaremos, por outro lado, evitando o que acontece demais no sistema e de forma paralela e perversa, que é o leilão do profissional médico, porque um paga mais do que o outro um pouquinho mais, e aí fica esse trânsito ou esse corredor de profissionais que são assediados pelos territórios. Então, nós temos que acabar com isso. Quando se fala aqui, Sônia, eu vi que você emocionou que não há que se cogitar na redução de leitos, mais do que isso, não há mesmo, porque existe um princípio constitucional da vedação ao retrocesso assistencial e financeiro, do qual nós somos intransigentes. Por quê? Não pode haver esse retrocesso assistencial e nem financeiro, porque existe uma ciência na área da saúde que é a epidemiologia, que leva em consideração as necessidades coletivas de saúde daquela população. é a escala, é o acesso que tem que ser garantido. Então, não há a menor cogitação de redução de leitos, como a Marília e o Ministério Público, no exemplo de Betim, que foi recente, será que, Marília? Claro. Nós lutamos de forma intransigente para que não houvesse, não apenas a redução, mas também o fechamento de uma outra unidade que se pretendia fazer na administração passada, que se pretendia fechar, inclusive, na área da obstetriz, que era uma maternidade. Nós não deixamos e não pode deixar, não porque nós queremos, porque há um princípio constitucional que impera sobre tudo isso. Outra coisa que nós estamos induzindo dentro dessa nossa itinerância, deputado Adelma, e que ficará muito mais barato, olha o que eu estou a dizer, vai ficar muito mais barato para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado de Saúde, para o conjunto de municípios, essa estratégia, porque não há necessidade de dinheiro novo. Olha o que eu estou a afirmar nessa audiência pública. Não há necessidade de dinheiro novo. O que precisa ser feito, Fabiano, é a realocação dos recursos, trazendo de volta para determinadas unidades, clínicas, hospitais, que não têm a resolubilidade esperada, que não têm a capacidade operacional instalada para realocar para quem faz, e o faz muito bem. Esse é o nosso objetivo. E nós estamos apontando, através de uma matemática assistencial nos nossos estudos, para os gestores, pelo conjunto de municípios, pelo Estado e o Ministério da Saúde, onde se encontram esses recursos dispersos? É basta eu pegar a política pública e falar, para aí, mas como é prefeito? E o prefeito estão assustando. Gilmar, mas eu não sabia disso, você está certo, eu não quero. Eu chego para um prefeito, prefeito, quando você se coloca o seu município numa retaguarda da urgência, emergência do seu prestador, para o Ministério Público, para o usuário, para a Defensoria Pública, para a Advocacia, pouco importa o valor que o senhor vai receber. O que vale é que o senhor assumiu uma responsabilidade sanitária na rede de ser um município retaguarda da urgência, emergência. E aí eu aponto para esse prefeito qual é o valor que lhe é repassado, 40 mil reais. O senhor acha que o senhor faz rede de urgência, emergência, uma retaguarda da urgência, emergência, por 40 mil reais? O senhor não paga o profissional de saúde de plantão na porta, mas, no entanto, ao não fazer, ao não dar a resposta, o senhor não dá condições diferentes para os órgãos do sistema judicial de judicializar, porque o senhor assumiu uma responsabilidade sanitária por 40 mil reais. Mas eu não quero isso. Eu falei, parabéns, eu também não quero, porque o senhor não tem escala, o prefeito precisa ser, ele tem que ouvir isso, isso não é ruim para o município, não. prefeito, o seu prestador é um hospital de pequeno porte, ele não tem capacidade instalada, ele não pode assumir determinadas responsabilidades sanitárias sob pena de fragilizar a rede de atenção à saúde. Há prestadores que têm que assumir isso e nós cobrarmos a responsabilidade sanitária dele. E aí que está a aposta, Marilho, só para concluir esse meu raciocínio. Gilmar, qual é a mágica de se acabar a judicialização dos 50 milhões de reais? Existe a possibilidade se nós todos tivermos essa engrenagem, porque a partir do momento, olha o meu raciocínio, vou falar bem rapidamente porque é um pouco complexo, mas a partir do momento que identificaram, Sabiano, quem são esses hospitais que o sistema reconhece pela sua capacidade instalada, pela responsabilidade sanitária assumida nas linhas de cuidado, da AVC, Oncologia, Nefrologia, IAM, diversas, a ortopedia, queimados, e por aí vai, a partir do momento que o identificar, entraram um grupo de trabalho, levantaram o custo real do serviço e o financiar por equilíbrio econômico-financiar na modalidade tripartite, 50-25-25, eu vou ter, e nós, usuários, vão ter autoridade de virar para aquele prestador e falar assim, você não pode mais negar atendimento para a sua população regionalizada, porque nós, num grande esforço, estamos colocando o recurso, não tabela SUS, mas de equilíbrio econômico-financeiro, realocando de onde estão dispersos, sem resolubilidade assistencial, para você que vai fazer. E acaba a judicialização, porque não vai ter mais quem procura o Ministério Público para tentar levar a demanda que não teve o acesso no hospital. Então, Gilmar, isso aí levaria o hospital, por exemplo, ficar mais vocacionado para determinadas atividades, e outros não. Então, essa questão da capacidade instalada, é isso que você quer dizer? Isso. Porque hoje, Marília... Nem todo hospital vai ter, por exemplo, acolher determinadas especialidades. E aquele que tem especialidade... Perfeito. Perfeito. A Marília foi feliz, porque a epidemiologia, vou pegar o IAM para vocês, a epidemiologia, ela usa uma figura na medicina que fala tempo porta balão. Um paciente acometido, por exemplo, com infarto agudo miocárdio, olha só o que eu estou dizendo aqui para vocês. Por isso que a gente tem que fazer isso que a Marília falou, vocacionar. Se ele... Está aqui o Adelmo, que é... Vários profissionais médicos. Se ele não for atendido pela humanidade do serviço no prazo de 60 minutos, ou ele sequela, ou ele morre. Daí, nós temos que enxergar dentro da região, Fabiano, quem será o hospital retaguarda da urgência e emergência para a linha de cuidado do IAM? E o que a gente vê por aí é que isso não se leva em consideração. Há regiões em que determinados hospitais estão com a linha de cuidado do IAM muito próximo de um outro. Como há região em que o hospital com a linha de cuidado do IAM está a mais de 250 quilômetros do município que integra a sua região. Eu afirmo, esse paciente, se não sequelar, vai morrer. Então, há necessidade, o Fabiano foi muito feliz, de reorganizar essa política estadual da atenção hospitalar, como, de fato, vem sendo feita, mas, pelos critérios técnicos da epidemiologia, de tal sorte que, uma vez definida a identidade sanitária de cada um dos hospitais, para que não haja concorrência entre eles, porque você pega um determinado município que tem cinco hospitais e todos são hospitais gerais, pulverizando os escassos recursos especializados, que são os médicos, os profissionais de saúde, os enfermeiros. Se nós não enfrentarmos isso com adequação e com coragem, e é isso que a gente tem feito aí, um pouquinho solitário, mas estamos fazendo, vencendo o discurso, vencendo a resistência, nós não vamos sair da mesmice, não vamos sair da retórica, e o que é pior, estaremos pulverizando os nossos finitos recursos, porque aquele que não o faz, mas que recebe recursos, vai demandar para um hospital do grande centro, que não vai ter a capacidade, pela demanda exagerada no socorrimento, e aí leva a judicialização, e a gente cresce esses 50 milhões de reais, o que é um absurdo. Não pode ser assim. Então, voltando aqui para o caso do Sofia Feldman, acho que nós estamos aqui com um importante precedente de não apenas resolver a questão do Sofia Feldman, como também vai nos ajudar nessa visão, que a gente se sente um pouco solitário por aí, de fazer com que a política dos incentivos financeiros, que não está prevista na Constituição, não está prevista na Lei Complementar 141, não está prevista na Lei 8080, e lei nenhuma, em lei alguma deste país, está prevista a política do incentivo financeiro. O que está previsto na Constituição, o que está previsto na nossa legislação é o financiamento, e o financiamento tripartite, onde se espera uns 50, 25 e 25. E, quando eu falo 25 para o município, aí eu divirjo só um pouquinho. Eu entendo que, para o equipamento, com uma capilaridade regionalizada, como Sofia Feldman, vocês acabaram de nos testemunhar aqui, com mais de 300 municípios, não foi? Que se servem dele. O meu pensamento, que o equipamento, embora esteja em Belo Horizonte, ele é um equipamento regional, é um equipamento estadual. Então, nós temos, oportunamente, aí eu concordo com você, Fabiano, de também chamar o conjunto desses municípios para cofinanciar os 25% que conferem a responsabilidade municipal. E aí, a fórmula matemática que se pode fazer disso, tem diversas. Pode ser per capita, pode ser pelo percentual de atendimento que o Sofia faz para os diversos municípios que vocês têm se mapeado. Mas o certo é o seguinte, gente, isso é bom para o prefeito ou para o conjunto de prefeitos. Ele tem que também sentir que ele cofinancia um equipamento para ele ter o sentimento de pertencimento, de dizer, esse equipamento, eu também entro pela porta da frente, porque eu cofinancio, sei da sua resolubilidade, sei da sua credibilidade, é para lá que vai sim as gestantes do meu município, porque ele tem todo esse diferencial que outros, você foi muito feliz, não tem a ambiência necessária, de acordo com a RDC 38, que é, que se exige deles para que eles possam correr atrás dessas exigências da vigilância sanitária. Então, eu penso assim, e aí, para não ficar apenas na retórica, sabe, Marília? Vocês já estão percebendo como é o meu jeito de ser. Eu sou muito mediador, mas eu acho que nós temos que pôr a mão na massa. Eu gosto de ser um promotor de justiça prático, que realmente semeia, que realmente vá à luta juntamente com os diversos atores. E, sozinho, nós não vamos conseguir nada. A gente consegue as coisas conforme os objetivos, tal qual é essa audiência pública, muito bem conduzida pela deputada Marília. Então, eu proponho aqui, Marília, que tão logo nós recebamos do senhor Ivo, do Sofia Théria, a planilha das suas receitas, das suas despesas, do seu passivo acumulado, porque a gente está esquecendo de falar aqui do passivo acumulado, que, salvo engano, é uma coisa... As dívidas. Bem expressiva, não é, Marília? Parece que passa mais de 50, não é, senhor Ivo? De milhões? Tem que também colocar nessa estratégia o nosso, o passivo, não de colocar dinheiro para esse passivo, não é isso, mas sabedoria, inteligência, para que nós possamos fazer, e muito bem feito, a gestão desse passivo acumulado, para não corrermos risco de algum eventual bloqueio da justiça do trabalho, da justiça tributária, que tudo isso é passível de acontecer. Então, eu penso o seguinte, como proposta, sabe? Com esses estudos que o Soil vai fazer, e com os estudos da radiografia, como bem lembrou aqui a deputada Marília, que o município vai nos entregar da participação, tripartite, município, Estado e União, vai nos entregar, penso eu, aí é já a Marília, quando a Marília, deputada Marília, estiver conduzindo essa caravana, essa comissão, ao Ministério da Saúde, para levar lá essa reivindicação do tripartite, não apenas para superar o atual déficit de porta de 1 milhão e 200, mas efetivamente o custo real do serviço, nós já possamos levar lá, Marília, e aí eu me comprometo de fazer o esboço, compartilhar de forma democrática com cada um do senhor o que eu denomino de protocolo de intenções. Para que nós não fiquemos no discurso, para que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde e o município assinem conosco o protocolo de intenções na indução dos 50, 25, 25, se no primeiro momento para enfrentar o déficit de 1 milhão e 200, no segundo momento, para enfrentar o custo real do serviço por tudo que representa a Sofia. Essa é a nossa bandeira. E, para encerrar, quero deixar aqui três... O senhor vai junto com a gente para Brasília, não é, Dr. Gil? Muito bem. E, para encerrar, três importantíssimos informes, permite, deputada Marília Campos. Um deles é que o Supremo Tribunal Federal, desde as 14 horas, iniciou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5595, que nós provocamos, via Procuradoria-Geral da República, e que ganhamos a cautelar na decisão do ministro Ricardo Lewandowski, e que a gente espera que o plenário do Supremo possa sustentar essa cautelar, que é exatamente a nossa discordância contra o subfinanciamento da Emenda da Saúde, lá da Emenda Constitucional número 86. Mais um informe. Nós estamos, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, e aqui eu quero deixar o convite para essa comissão, presidida pela deputada Marília, de tanta representatividade. Nós queremos coletar, para enviar, até abril de 2018, deputada Adel, um abaixo-assinado com mais de um milhão de assinaturas, está sendo liderado pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Brasco, pelo IDISA, pelo A, pela Ampasa, que é a entidade que eu presido, que é a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, contra a Emenda Constitucional 95 dos Efeitos da Saúde. Vou mandar depois para a Marília, porque não há possibilidade alguma de você colocar a saúde dentro de um congelamento do teto por 20 anos, isso é impossível, pela própria dinamicidade que é a medicina, a ciência médica, no que diz respeito à sazonalidade, à epidemia, às pandemias, não é possível. Nós estaremos em um retrocesso constitucional que é vedado. Então, daí, essa grande mobilização não é para o Congresso. Nós queremos levar essa mobilização para o Supremo Tribunal Federal, porque ele haverá de julgar a Emenda Constitucional 95 em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Depois eu passo para a deputada Marília. E o último informe, que eu acho que é de grande alegria, não sei se todos vocês já sabem, na data de ontem, por provocação do Ministério da Saúde, via AGU, conseguimos derrubar, eliminar, através da decisão do Tribunal Regional Federal, que impedia dos profissionais e enfermeiros de exercer as suas atividades pela Política Nacional da Atenção Básica. Então, essa é a novidade, está suspensa, e ele decidiu, até a decisão final de mérito, prevalece a Política Nacional da Atenção Básica, com todas as atribuições e encargos que foram conferidos e acometidos para os profissionais e enfermeiros. Contem conosco, sobretudo, esta comissão, por toda essa causa absolutamente legítima, necessária, e eu tenho certeza que, se nós conseguirmos, e vamos conseguir, fazer com que o Sofia Feldman tenha esse financiamento tripartítico, este vai ser o precedente nacional para que também a Política Nacional da Atenção Hospitalar, que é a Penhosa, que é a 3390, regulamentada pela 3410, a 4ª 8410, possa também levar adiante, porque isso está na lei, isso é o co-op temático, isso é regionalização, Fabiane, e nós precisamos fazer. Então, eu agradeço a oportunidade que essa comissão nos deu, conte com o Ministério Público, estamos adeptos, e o Sofia Feldman realmente é a nossa referência, o nosso patrimônio e o nosso precedente para que ele tenha esse adequado financiamento, não falei incentivo, tripartite por todos os entes, porque ali é onde se nasce a esperança e ali é onde se nasce a vida. Muito obrigado. doutor Gilmar, como sempre, uma intervenção muito contundente e sabendo que a gente pode contar com o senhor para compor essa comitiva, para fazer esse protocolo de intenções, para que a gente compartilhe responsabilidades e de forma formal para a gente não ter mais a intranquilidade que a gente está tendo no atendimento, acho muitíssimo importante, a gente fica muito feliz com isso e as notícias que o senhor traz aqui só fortalecem essa nossa trajetória de continuar na luta. Eu vou interromper as falas um minuto, pedir licença ao Adelmo, que seria o próximo orador, apenas para aprovar os requerimentos que a gente precisa de coro e eu consegui garantir a presença e que eu agradeço imensamente do nosso líder de bancada, deputado André Quintão, que se prontificou a vir aqui para compor o coro para que a gente possa votar os requerimentos e a gente não perder nenhum minuto do nosso tempo para dar continuidade a nossa luta. Então, muito obrigada pelo deputado André Quintão. A gente fica devendo, não é, Geisa? Para compor coro nas suas também. Os requerimentos. Eu vou ler todos de uma única sua vez. As deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para estudar a viabilidade e aumentar os recursos destinados ao Hospital Sofia Feldman, haja visto o importante trabalho desenvolvido pela instituição na formação de profissionais de saúde de todo o país. Outro requerimento, as deputadas que este subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência. igual? Igual? Desculpa. Então, este é encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providência para estudar a viabilidade de aumentar o recurso destinado ao Hospital Sofia Feldman, haja visto o importante trabalho desenvolvido pela instituição na formação de profissionais de todo o país. Também, um requerimento, no mesmo teor, encaminhado à Governadoria do Estado, pedido de providência para estudar a viabilidade de aumentar o recurso destinado ao Hospital Sofia Feldman, haja visto o importante trabalho desenvolvido pela instituição na formação de profissionais de todo o país. Outro requerimento, deputada que ele subscreve, às deputadas que ele subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor do Hospital Sofia Feldman, de Belo Horizonte, pedido de informações sobre os recursos recebidos pelo município de BH, bem como os recebidos pelo Estado e pela União para prestação de serviços dessa instituição. Outro requerimento, as deputadas que ele subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada visita ao Ministério da Saúde para solicitar aporte financeiro para o Hospital Sofia Feldman. Estes são os requerimentos que eu coloco em votação, cada um por sua vez. Os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos agradecendo mais uma vez ao deputado André Quintão. Se quiser fazer um pronunciamento, estou nessa luta, mas contamos com você, viu, deputado? Muito obrigada. Bom, então agora vamos passar a palavra para o deputado Adelmo Leão, que é uma pessoa, além de médico, deputado, uma pessoa muito comprometida com a defesa do SUS, com os direitos das mulheres e que fez o contato com o nosso mandato para que a gente promovesse essa audiência pública em conjunto para que a gente pudesse debater e também ter uma postura mais articulada, não só aqui no Estado, não só no município, mas também junto ao governo federal. Então, deputado Adelmo. Boa tarde. Quase, boa noite, boa tarde nesse tempo de horário de verão. Quero cumprimentar a Torcata, Maria Estero, Jumar, a Geisa, esta minha querida deputada Marília, Fabiano, Ivo, cumprimentar todas e todos que estão aqui presentes. Dizer, em primeiro lugar, que há um pouquinho mais de dois meses e a minha neta também nasceu lá no Sofia Feldman. Não é, Carol? A gente está aí participando, já começa a participar desde agora desses eventos. Preliminarmente, nós vamos tratar aqui de Sofia, saúde, mas eu não posso deixar de citar aqui os agentes comunitários de saúde e os agentes e as agentes de combate a endemias, que constitui um setor extremamente importante, relevante, fundamental, inerente às boas práticas e à promoção da saúde nesse nosso país, e principalmente no sentido da prevenção e da promoção da saúde. Então, meu abraço, dar o meu testemunho do que o trabalho que vocês estão fazendo no Congresso Nacional constitui a maior força que certamente resultará em conquistas importantes. Não há nenhuma conquista da classe trabalhadora nesse país, do povo trabalhador, que não seja fruto de luta, embora muitas lutas ficam pelo caminho, mas elas servem para fertilizar essa nossa caminhada e as conquistas que estão aí. E algumas chegam à vitória final, à luta que esses trabalhadores e trabalhadoras estão fazendo, presentes, dedicados, mobilizados, vão dar resultado, não tenho nenhuma dúvida, em favor de leis e em favor de um piso nacional de salários absolutamente necessário para que essa função seja garantida, seja consolidada no nosso país. É uma conquista muito importante. Então, meus parabéns e meu abraço a vocês. Eu vou tratar agora das questões de saúde. Primeiro, o doutor Jumar já colocou aqui e tem mais gente participando disto no Congresso Nacional, vários parlamentares. Existe uma frente nacional em defesa da soberania, uma frente em defesa da soberania nacional, uma frente mista do Congresso e do Senado. São vários parlamentares meninos participando e todos nós estamos empenhados no sentido de revogar a emenda constitucional 95. Com ela, não tem futuro esse país em relação à saúde, à educação, ao saneamento, à infraestrutura, ao desenvolvimento. A nossa própria soberania está ameaçada por essa emenda constitucional porque nela está contido os mais fortes interesses do modelo de exclusão desse país, do modelo de concentração de poder e riqueza nas mãos do rentismo, do sistema de dívida. Nós temos hoje, nós estamos pagando um dos juros mais caros do mundo. Não é possível, não tem possibilidade, nós não temos futuro imaginando que essa emenda prevalece por 20 anos. Se hoje já é difícil, já é insuficiente o que nós temos para aplicar nos setores, o Brasil é um dos países com menor infraestrutura entre os países em desenvolvimento. É um país que carece ainda intensamente de investimentos no setor da educação, da saúde. Com a emenda, a situação vai piorar muito mais em 2018, 2019 e assim sucessivamente. Então, é preciso, é necessário revogar esta emenda. Talvez seja o retrato mais cru e mais cruel do golpe de Estado que nós sofremos. A emenda constitucional 95 é o ato mais evidente de um golpe contra o povo brasileiro, que está sustentado por essa estrutura que está aí e que aliada ele vem à reforma trabalhista que é a supressão de direitos, vem medida agora para recolocar na ordem do dia o trabalho escravo. Porque, na realidade, o que está colocado aí com essa resolução lá do Ministério do Trabalho é reconhecer e admitir o retorno ao trabalho escravo num país onde o último ato de combate de libertação dos escravos aconteceu aqui. Então, essa situação extremamente séria, muito grave. Quero dizer ainda ao Ivo, e foi você que esteve presente também, a Sofia Feldman recebeu o prêmio do Dr. Pinotti Hospital Amigo da Mulher lá na Câmara Federal em 2016. Foi isto? Então, foi o reconhecimento e, além disto, eu trago aqui o abraço de parlamentares, colegas meus, lá do Acre, dizendo ele que, no Acre, tem avanços importantes, conquistados e aprendidos a partir do Sofia. Sofia tem essa dimensão, está aqui em Belo Horizonte, mas irradia para o Brasil inteiro. Na sua dimensão humanista, de cuidado, técnico, este hospital tem que ser motivo de orgulho de Belo Horizonte. Belo Horizonte, nós ganhamos, nós nos orgulhamos de ter, como a nossa igrejinha da Pampulha, como um patrimônio histórico, um patrimônio imaterial, como o SUS, como um patrimônio também material, talvez a maior conquista retórica do nosso país e que haverá de se transformar em práticas efetivas, mas o Sofia Feldman, por ser um hospital 100% SUS, ele tem uma dimensão, ele é inerente, o SUS precisa disso, é fundamental, é muito importante. Então, quero aqui registrar e trazer um abraço, inclusive, lá do deputado Angelim, lá do Acre, que diz qual a importância, que o hospital foi muito importante na vida, nas atividades de saúde naquele estado. Se vem gente de muito longe e que, eventualmente, a gente poderia dizer, olha, por que vem de outros lugares? É porque, em outros lugares, não tem, as pessoas que vêm para cá, não tem a segurança que tem aqui. então, se nós precisamos, isso significa que a gente precisa realmente constituir uma rede, uma rede efetiva, em que, em cada uma dessas regiões, dezenas de regiões do estado, a gente tem a estrutura suficiente, adequada, para que as pessoas não precisem deslocar aqui para Belo Horizonte. Mas, enquanto não tem essa estrutura, elas virão para cá. e aqui é o lugar de recebê-las. E aí, a gente vai nessa ideia de que a questão não é só de Belo Horizonte, mas a questão tem que ser resolvida aqui. E é difícil você tratar de 300 municípios ou mais, inclusive de regiões de outras regiões do estado, agora mesmo nós falamos aqui de alguém que está vindo de Rondônia, outros vêm do Acre, vêm de outras regiões para a Uxofia. Então, nesse caso, nós temos que, essa é uma questão de estado e é uma questão do estado. Então, aqui vai ficar o meu apelo, olho no olho do nosso governador Pimentel, que eu sei que foi muito sensível enquanto prefeito de Belo Horizonte, ele atendeu demandas importantes para a Uxofia e eu sei da sua sensibilidade, vai ficar o meu pedido para que o governador Pimentel possa determinar ações nesse sentido de fortalecer aqui, dialogando com Belo Horizonte, dialogando com o governo federal, mas ele tem, talvez seja o referencial mais importante para isso, para dialogar no sentido de que o Sofia seja atendido em sua plenitude, considerando as suas necessidades. É muito importante isso. E o que o nosso promotor colocou aqui, o doutor Gilmar coloca, eu acho que é fundamental nós discutirmos a questão da relação custo-benefício. Estabelecer dentro dessa rede funcional também critérios para que, dentro de determinados parâmetros, e a gente pode escolher os hospitais de referência, hospitais públicos, hospitais filantrópicos de referência, tomar a medida do que, que ajusta qual é a necessidade desses hospitais e estabelecer isso como parâmetro. Todos serão atendidos dentro dessas necessidades. não é possível que o sistema de saúde continua sempre subfinanciado. Isso é inaceitável. E aí, o meu entendimento é que a ação, que a judicialização individualizada, que é uma segurança para as pessoas e é um direito, se está na Constituição que saúde é direito de cidadania, o Estado é seu provedor, que a gente, que o indivíduo recorra ao Estado para garantir, para ser provido das suas necessidades. Mas é preciso também que o Ministério Público, o Judiciário e nessa ação pense no coletivo, ações coletivas que judicializam no sentido de obrigar que as entidades públicas cumpram com seus deveres constitucionais com o mínimo. O Estado, os Estados, de um modo geral, e a União. Nós levamos para o governo federal mais de 2 milhões de assinaturas, eram 2 milhões e 300 mil assinaturas, solicitando um mínimo para a União também, um referencial mínimo. Foi votado em primeiro turno durante o governo da presidente Dilma, aprovado em primeiro turno a emenda constitucional 01, 2015, e depois ela está engavetada, porque também um governo golpista não tratar dessa questão de conceder mais recursos para o setor de saúde. Mas está lá, já aprovada em primeiro turno na emenda 01, 2015, que trata de um mínimo de recursos que seriam 10% das receitas brutas da União para a saúde. Traduzidas isso em receita líquida, chegariam a 19,4% da receita líquida da União. Infelizmente, nós estamos aí num valor próximo de 15%, então de 15%, mas não é suficiente. Quem mais pode, mais deve, e quem mais pode não são os municípios. Os municípios podem menos, mas são mais pressionados, e sendo mais pressionados é os que melhor respondem às demandas da saúde. Belo Horizonte aplica 26%, tem município que aplica 30%, e se o município aplicar mais, não dará conta das demandas se não tiver a contrapartida dos estados e da União. É fundamental isto. Então, essa luta é nossa, é de todos nós. Eu tenho que colocar isto porque nós não vamos salvar o Sofia isoladamente. Nós precisamos de cuidar da saúde no contexto e tomando como exemplo e como referencial o Sofia. Aqui, o Fabiano coloca uma questão que é relevante, é importante, é muito importante que uma instituição do padrão técnico, de conhecimento técnico, de formação, do ponto de vista de gestão da Fundação Dom Cabral, possa dar assessoria acolher as entidades. Mas eu tenho a impressão que o Sofia pode ensinar, inclusive, a Fundação Dom Cabral como que ela funciona, como é que pode fazer mais com menos. E nós temos que valorizar quem faz mais com menos. Esta é a essência do sentido do público. A instituição pública não é aquela que é apenas gestada, administrada pelo poder público, mas que custa caríssimo muitas vezes, que faz mal e que faz mal feito. A instituição pública verdadeira é aquela que faz o melhor com o mínimo, é aquela que utiliza, que dá maior eficácia, efetividade aos recursos que são disponibilizados para ela. Eu tive, por exemplo, contato com o hospital, com a Santa Casa de Belo Horizonte, um exemplo de administração, pelo menos o que nos foi apresentado, e a gente trabalha com os dados que nos foi apresentado, a relação é de produzir bastante com pouco. O exemplo do Sofia é um exemplo a ser acolhido, a ser apreendido, a ser referenciado e reverenciado para que ele seja um modelo de administração pública, mesmo sendo uma instituição filantrópica. Assim é a instituição que nós queremos. Então, também quero registrar esta situação. Outra questão que eu quero colocar aqui, a Sônia, a doutora Sônia trabalha isso com muita ênfase e eu mais ainda. É a questão das cesarianas. A minha formação médica, a minha, e dentro do conceito de formação médica, o que é uma cesariana como ato médico é aquela que tem uma indicação tecnicamente adequada, que exige a intervenção que é de alto risco, não é simples, é altamente complexa, você abrir o ventre, você abrir o útero, romper o útero para tirar uma criança fora do leito, do caminho, da estrada normal, não é uma coisa simples. E tem consequências depois para a mãe e para a criança, principalmente quando ela é programada, principalmente quando ela é feita para adequar mais aos interesses, às vezes, da própria mãe e mais muitas outras vezes do médico. No final de ano, porque tem férias, acontece mais cesariana, tem determinados momentos que a gente vê isso. Isso é absurdo, isso é lesão corporal, não é ato médico, isso é ofende a dignidade humana. Pode querer, esse querer não é legítimo, por quem quer que seja, pela mãe ou pelo médico, porque ele fere o corpo, a saúde, ao estado de bem-estar, quantas crianças são comprometidas em função disso. E tem dados, se é baseado em fatos, em dados científicos, nós temos dados exaustivos mostrando que a prematuridade está ligada à cesariana, às doenças respiratórias, vários tipos de complicações existem em função da cesariana. Por que tem tanta? Por que admite tanta? Porque não é só uma questão de Belo Horizonte, eu acho que isso devia ser do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, dos médicos, das universidades, de todos nós. Não é aceitável parir de modo humanizado, a humanização, o resultado é muito melhor, é muito mais saudável, é muito mais digno. e é mais barato, num país que tem tantas carências, tantos problemas, fazer isso. E é mais barato não é só naquele tempinho, não, é porque depois o futuro fica complicado e fica caro. Então, a gente tem que tratar disso realmente com muito mais intensidade, eu acho que a gente tem que ser mais agressivo nesse sentido de não admitir a cesariana como algo que seja normal quando ela não tem uma indicação correta. entendo que o processo, o parto humanizado não significa uma intervenção médica ali, mas a presença do médico e do pediatra é importante na lógica da humanização. Mas não é um ato médico, não pode ser considerado e não pode ser considerado um ato que eventualmente só o médico tem que dar palpite nesse processo também não. Tem que afastar a enfermeira, obstetra, agora tem agora o sentido do ato médico, eu sou formado em medicina, mas eu fico muito constrangido de estender ato médico onde que o enfermeiro ou a enfermeira pode fazer tão bem ou melhor, inclusive, pela sua técnica, pela sua prática, pela sua permanência, melhor do que o próprio médico. Então, não é possível que a gente trate dessa questão desse jeito, do jeito que é tratado. Apenas, qual o interesse que está em jogo aí? Não é, na realidade, da saúde, do bem-estar, da vida saudável. É, muitas vezes, reserva de mercado e, como reserva de mercado, eu acho que isso é grave, é antiético. Ofende os princípios da dignidade humana e da razoabilidade das práticas que nós temos que ter. Foi colocado aqui, eu acolho, eu acho que nós temos que trabalhar depressa pela dimensão do Sofia, o Sofia é um hospital de formação, da academia também, de pesquisa, de ensino. Então, ele pode ser, ele tem que, aceleradamente, Ivo, vamos fazer o trabalho para que ele possa ser colocado dentro desse contexto para que ele seja valorizado também como um hospital universitário, um hospital que forma, e forma muita gente, e forma muito bem a gente que forma. Dizer ainda para vocês, isso não resolve, mas ajuda um pouco, a bancada mineira destinou recurso para apoio a alguns dos hospitais, inclusive o Sofia, deve receber este ano algum recurso da bancada, neste ano, a verba impositiva de bancada foi na área de saúde, mas o ano que vem já não será, mas este ano tem recurso destinado através da bancada, tem um recurso substancial, e dos deputados de bancada que podem, alguns, eu não sei quantos, este faz parte de quem gosta do Sofia e que tem parceria com o Sofia do ponto de vista também de colocar os recursos lá. Então, eu acho que é isto que tem que ser colocado. E você vai para Brasília? Claro, eu vou estar em Brasília com vocês. Uma outra questão, eu quero, eu volto a esta questão que nós não podemos, não podemos deixar essa relação entre, de médicos com os outros profissionais, todos os outros profissionais de saúde, não pode ser uma relação de conflito e de competição. Ela tem que ser de colaboração. E aí, nós temos que chamar a nossa, a minha categoria médica, ela tem que fazer como os indígenas fazem com as crianças, os pais fazem com as crianças. Ao invés de ficar de pé para a criança falar, ele fica agachado e a criança olha no olho. Não é que o médico tem que agachar, mas ele não tem que soberbamente se colocar acima dos outros. Eu acho que nós temos que ter uma horizontalidade nesse processo. O que nos ensina com muita propriedade o Paulo Freire é que não existem um que sabe mais do que o outro. nós temos saberes diferentes e os nossos saberes diferentes quando congregados, quando somados, quando entra na linha da cooperação, a gente tem resultado muito melhor. Isso é que tem que acontecer na saúde, isso tem que acontecer na nossa estrutura, na nossa rede. Dividir, compartilhar saberes. Dessa forma, nós podemos ir muito além, talvez com custos menores do que nós estamos vivendo até hoje. Porque, infelizmente, a compartimentalização do saber, a apropriação do saber como uma propriedade individual, não ajuda. Ela, muitas vezes, é um instrumento de exclusão e de negação do outro. Quando a gente compartilha, a gente pode compartilhar os saberes, certamente que tem muita coisa que depende de experiência, de técnica, de repetição, mas a gente pode e a gente deve compartilhar saber que, assim que a gente promove uma sociedade, um processo de civilização da sociedade. Mais uma vez, vocês podem contar comigo, aqui tem o Éder Danilo, está aqui presente também? Seja bem-vindo. Então, quero cumprimentar o Éder também, que é vereador de Pirapora. Estamos juntos. Por último, mas era a primeira coisa que eu queria colocar, vocês disseram assim, quando se mexer comigo, mexe com todas, eu vou utilizar um termo diferente que eu estou muito convencido dele. Se mexer com uma mulher, mexeu com todos nós, seres humanos. Não é só do ponto de vista da polarização. Mexe com o gênero humano, na sua dimensão universal. se mexeu com LGBT, mexeu comigo, se mexeu com mulher, mexeu comigo, se mexeu com criança, mexeu comigo, se mexeu com negro, mexeu comigo. Nós temos que lutar juntos para fazer com que os direitos sagrados e consagrados nos nossos acordos, nos nossos pactos, sejam traduzidos na realidade. Infelizmente, nós temos uma situação ainda de muito preconceito, de muita discriminação, de muito abuso. Então, contra o abuso, contra o preconceito, contra a discriminação, vamos todos juntos, porque essa luta é nossa, pelos direitos humanos, pela dignidade das mulheres, dos negros, das crianças, do LGBT, de todo mundo, porque assim é que a gente faz um Brasil melhor. Obrigada, Adelma. Com certeza, o seu apoio, essa aliança, com toda essa intimidade que você tem, potencializa, certamente, a nossa luta e a gente fica mais confiante nas vitórias. Isso aí. Gente, nós temos aqui alguns inscritos, eu sei que é o adiantado da hora, mas a gente não pode sair daqui sem ouvir algumas pessoas que estão aqui. O que o meu pedido é que sejamos mais breves, porque eu deixei correr um pouquinho solto, não é? Então, para as pessoas serem mais breves. A primeira é a Mônica. Está aqui ainda? Pega o microfone aí, Mônica. Então, diante dessas falas que nos emocionam tanto... Mônica é do Conselho do Hospital, Sofia Feldman. É, Sofia Feldman, eu sou lá, sou moradora, represento o segmento de usuário, há 17 anos, no controle social. Muito bem. E, 16, essa história aqui de parceria. Muitas das falas, a gente se identifica, a Sônia, a gente começou aquela luta toda. é uma coisa que emociona olhar cada olhar, cada semblante aqui, cada um tem sua história. Minha netinha também nasceu, também estou ali, estou aqui com a minha coleguinha Beatriz, filha de Carol, e a gente conversando, não é, Beatriz? Falando sobre esse amor todo que a gente está aqui colocando, falando dessa esperança, desse lugar, que eu acho que é de todos nós, e dizer que a que interessa o fechamento de Sofia? se certamente interessa alguém, essa pessoa não está aqui para nos ouvir. Porque eu acredito que o Sofia, hoje, como referência do mundo, recentemente, eu vi, vivenciei o pessoal de Moçambique, doutor Ivo, doutor Ivo, que eu trago no meu coração, que sempre fala é a mulher que para, a gente só fica aqui olhando. E isso, essa história de quintal de casa, como eu e Carol estávamos conversando, a gente não consegue falar do Sofia sem sentir o coração bater. e eu só falo do Sofia porque eu amo, eu acredito nesse lugar, que é, para mim, sinal de respeito, dignidade da mulher, e eu não consigo entender como a gente chegou nesse ponto, tendo um olhar, talvez até tão simplório, como nós todos aqui, trabalhadores, usuários, de que como pode um lugar que a gente acredita tanto, que a gente defende com tanto amor, está passando por isso. Todos aqui que conhecem a realidade do Sofia sabem, nós recebemos lá recuperandas, mulheres que muitas vezes estão ali, estão vivendo essa situação prisional, e, recentemente, eu vivenciei isso, de uma mulher que se sentiu acolhida naquele lugar, foi um momento de amor, foi um momento que a gente pensou assim, gente, e aí? Como vai ser esse lugar que recebe essas mulheres com tanto respeito, recebe a todas igual? não tem diferença. Eu me senti muito contemplada na fala da nossa Eclésia, nossa amiga da comunicação, e dizer que, assim, é isso, esse questionamento é nosso, de cada usuário que está aqui, eu vejo nossos amigos aqui, conselheiros, e pedido socorro, porque nós somos Sofia, nós acreditamos nesse lugar, e saio otimista com as falas, eu estou muito, eu vou sair daqui acreditando muito nisso que foi dito aqui. Eu, cidadã, moradora da regional Norte, teve uma netinha que eu estou feliz demais com o amor e o cuidado de uma pessoa que caminha com cada um desses trabalhadores, estou vendo o olhinho brilhando ali, guerrido dos nossos residentes, a gente vê isso com tanto respeito, né, André? Eu quero muito, quero muito poder falar isso com as pessoas, que existe essa luz e que as pessoas, que nós não estamos sozinhas, nós contamos com vocês. Obrigada, Mônica. Próxima é a Poli, do Amaral, representando a rede de mulheres Parto do Princípio. Isso. E também o Grupo ISTAR, que é um grupo de apoio aqui, que oferece encontros gratuitos para as mulheres. Sempre que eu vou falar de Sofia, eu fico muito emocionada. Primeira vez que eu estive lá, só de estar subindo naquela rua, assim, chegando perto, aquela energia já toma conta da gente. Eu não vou falar muito sobre isso, porque outras pessoas já me representaram aqui na fala, a Esther, a Sônia, a Cleise, também falou emocionantemente. Todas as vezes que eu venho em uma audiência pública, eu fico, assim, tentando imaginar o que as usuárias e os usuários estão pensando disso tudo. Eu, como usuária, e, assim, estou em um lugar muito privilegiado em relação à maioria das usuárias, é uma luta muito difícil, gente. Olha só, eu sou da computação, formei em computação, trabalho em computação. Quando eu quis ser mãe, eu sofri violência obstétrica, e, aí, depois disso, para reverter a minha história, ressignificar, eu tive que estudar obstetrícia. não formalmente, como usuária, tive que entender dos procedimentos, das intervenções, para poder escolher aonde eu ia ter a minha próxima filha, como eu ia ser assistida. E essa história que me transformou em ativista, que também me transformou em feminista, que me mostrou que essa luta é das mulheres, pelo direito das mulheres, que basta de sofrer violência em todos os lugares e que não é possível que isso aconteça no momento de Paris, que é uma das coisas que é exclusiva o nosso. Então, era o lugar que a gente devia ter o direito de fazer o que a gente sabe fazer. Nós que fazemos o parto, não são os profissionais. Os profissionais, os médicos, os enfermeiros, eles podem abaixar, sim, para auscultar a mulher na posição que ela tiver, abaixar, não é humilhação nenhuma. Tem uma campanha que chama Sentando para o Parto Normal, que são fotos nas redes sociais dos profissionais assistindo as mulheres, respeitando a posição que elas estão em trabalho de parto, estão parindo, assumindo as mais diversas posições. Por que a gente aqui tem que mudar a nossa posição para o profissional ficar na posição mais confortável para ele, enquanto a gente está ali vulnerável, sofrendo violência? O momento do parto é o momento nosso e aprender isso me ressignificou enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto cidadã e isso me fortaleceu buscar esse direito e vários outros, como mulher, como cidadã. Aí eu comecei a ter que estudar legislação, porque, para lutar pelos direitos, a gente tem que entender a legislação, começar a entender como é a tramitação de projetos de lei. Então, assim, eu fico muito confusa quando a gente vem aqui discutir financiamento e eu acho que a coisa que mais tinha que acontecer são essas informações estarem dispostas de forma mais transparente, porque a gente, além de cuidar de todas as nossas demandas, trabalhar fora, cuidar de três filhos, exercer a nossa outra profissão, a gente tem que estudar obstetrícia, se quiser parir, a gente tem que estudar a legislação, se quiser lutar pelos nossos direitos e vocês estão aqui para prestar esse serviço para a gente também. Então, eu quero muito entender como é que funciona esse financiamento tripartite, o recurso que vem da União para o município e o município repassa. Esse recurso que o município está repassando é da União, não é do município. Então, ele também tem que ter o orçamento próprio para arcar com essas despesas. Então, quando o Calil fala lá que eu dei cinco milhões, não deu nada, não deu nada, ainda está cobrando. Então, eu queria dizer também que a gente está em tempo de planejamento orçamentário, tanto no município quanto no Estado. no município, está acontecendo agora a formulação do PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, que traz as diretrizes orçamentárias para os próximos quatro anos. E, até sexta-feira, agora, é o prazo para a população entrar com sugestões. Então, é fundamental nós apresentarmos nossa sugestão lá para o financiamento do Sofia constar expressamente no orçamento do município. Porque, na hora que o Calil fala assim, eu dou 60 mil para o Banco de Leite, dou para onde? Dou como? Tem que estar tudo planejado no orçamento. Então, nós queremos ir lá no orçamento expresso no Hospital Sofia Feldman. E, no Estado, está acontecendo também a revisão do PPAG para o próximo ano. E nós também temos que incidir nesse lugar. Então, a minha fala é mais nesse sentido, lembrar dessa questão do orçamento. Eu acho que o Sofia não se resume a isso. O Sofia é muito mais do que orçamento. se ele custasse cinco vezes mais do que ele custa, valeria a pena investir nele, porque ele é saúde no presente, no futuro, para as mulheres e para as crianças. Eu fico muito triste de uma gestão, na hora de pensar em cortar custos, cortar da maternidade. Vão tirar a maternidade, vão fechar a maternidade. O plano de metas do município não tinha uma linha de saúde da mulher de combate à mortalidade materna. e mortalidade infantil. Qual é a importância que nós, mulheres, temos nessa política? A gente precisa ter o nosso lugar aqui. Eu queria também registrar o meu incômodo com esse ambiente aqui. Eu estou me sentindo dentro de um berçário. Quando eu estava lá do lado de fora, eu estava sentindo a mãe que o bebê estava dentro do berçário. Agora eu estou sentindo como o bebê que está dentro do berçário. uma audiência pública, a gente precisa da participação das pessoas. Esse vidro aqui. Então, é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Poli. A próxima é Carolina. Vou prorrogar a nossa audiência por mais tempo. Já venceu o tempo regimental, mas a gente prorroga para assegurar, ouvir todos e todas que estão inscritos. Vou tentar ser Bela, porque eu fui contemplada em muitas falas aqui e ter uma fala do doutor Edson... Gente, falar do Sofia se emocionar não tem jeito. Ter uma fala do doutor Edson que é muito significativa para mim. O Sofia não trata paciente, ele eleva a cidadania. E realmente é isso que acontece. Porque todo mundo no Sofia é cidadão. Cidadão de fato, pleno nos seus direitos, nas suas vontades. Quando, Fabiana, você fala que não entende por que as mulheres deslocam de tão longe para ir no Sofia, é o mesmo motivo que leva mulheres a saírem da rede suplementar para ir no Sofia. Porque lá a gente não é uma caixinha de presente, que eles vão abrir a gente, tirar o neném e deixar a gente para lá. O Sofia, ele cuida da mulher integralmente, da saúde física, da saúde mental. E foi esse o cuidado que eu recebi. Eu sou uma privilegiada, porque eu tive um acompanhamento fantástico com as minhas obstetrizes. Gente, eu acho que eu não vi nem o médico no Sofia para falar a verdade, não fez falta hora nenhuma. Eu me cobraram, me foi cobrado o plano de parto, coisa que a absoluta maioria das mulheres não sabe o que é um plano de parto. A Sol me cobrava toda semana, porque eu estava enrolada para entregar o meu. e eu ganhei a Bia na posição que eu queria, da forma que eu queria, acompanhada pelo meu parceiro, escutando música. Quantas pessoas têm o privilégio de receber isso? Quantos pacientes, independente do que tratamento estão fazendo, têm acesso a informação completa sobre os procedimentos que vão ser feitos nos seus corpos? Eu tive isso. Isso é dignidade, isso é respeito, isso é cidadania. Me desculpe, o Calil falar que vai dar 60 mil para o banco de leite, isso é investimento, isso não é custo, isso não é ajuda, não. Porque imagina a quantidade de criança que não está ajudando, de recém-nascido que vai receber leite materno, que é o melhor alimento que existe, não vai tomar fórmula, que vai ter menos complicação. Doutor, o senhor é muito humilde. Sabe por quê? O senhor, muito obrigado, Calil, muito obrigado, nada. Não tem obrigado para Calil, não tem obrigado para Pimentel, não tem obrigado para temeroso golpista, não. O senhor é gestor da melhor maternidade deste país, que é referência técnica, que coopera internacionalmente com outros países. Isso é política de Estado, isso é cooperação internacional, que até pouco tempo atrás era instrumento de política externa. Então, nós temos que cobrar, não é favor, emenda, ajuda, ajuda, mas a gente precisa de um financiamento forte, nós temos que cobrar aquilo que o Sofia dá para as pessoas que ele acolhe, dignidade. A gente só quer isso, que o Sofia seja tratado com a mesma dignidade que ele trata os seus pacientes. Muito obrigada. Ai, esse nome aqui... Crisley. É? É? É a nossa médica. Não é? Sim. Já teve filho no Sofia? Já tive meu filho, com muito orgulho. Eu não posso deixar de começar a minha fala pontuando essa minha experiência, que foi a primeira experiência que eu tive no Sofia, foi a de me reconhecer como uma mulher capaz de parir dignamente. Meu filho Raul, hoje está com quatro anos, inclusive a idade da minha residência, que eu passei residência depois. Eu queria trazer um pouco, como mulher trabalhadora, o porquê que a gente vem com tanta emoção, lutar por uma maternidade que a gente acredita, mas acredita mesmo, de coração. Por que a gente ama o Sofia, gente? A gente ama o Sofia não só porque é a maior maternidade do país em números de parto. A gente ama o Sofia porque é a maior escola de obstetrícia desse país. É a maior escola de neonatologia desse país. é uma escola que leva em consideração, que coloca a mulher e seu bebê no centro da atenção e do cuidado. Na minha experiência de parto, que eu falo que foi a primeira quebra de paradigma, é de uma médica formada na UFMG que foi para o Hospital Sofia Feldman parir sobre os cuidados de uma enfermeira obstetra. Isso não deveria ser uma quebra de paradigma, porque não é assim nos Estados Unidos, não é assim no Canadá. Essa quebra de paradigma não existe, porque lá a enfermeira obstetra, que é a obstetriz, as midwives, cuidam do cuidado, da atenção ao parto de risco habitual. E, quando a companheira coloca aqui com emoção que ela nem viu médico no parto dela, e eu me orgulho também disso, de não ser requisitada num parto de risco habitual que é fisiológico, porque o médico é formado, e tem que ser assim, ele é formado para tratar doenças, para cuidar de coisas que não estão evoluindo bem, de um parto que se tornou patológico. E, depois da minha experiência de parto, eu fui agraciada por ser formada nessa grande escola de obstetrícia. Eu aprendi, sim, que o médico, eu concordo com o deputado Adelmo, Adelmo Leão, quando ele fala, e eu compactuo com essa ideia, que eu sempre tive vergonha de ser médica e ver a minha categoria se colocando no centro de tudo, com uma arrogância, atropelando outros profissionais e outras ciências, lesando outros profissionais, humilhando o enfermeiro. E fazer parte disso me deixava chateada, porque não era essa medicina que eu sonhava em fazer. E eu consegui encontrar no Sofia Feldman a minha função de forma respeitosa, de forma... lado a lado com outros profissionais, em respeito com outros profissionais. E foi ali que eu aprendi o que é fazer um trabalho multidisciplinar que funciona, que é eficaz, que é cuidadoso e que é de excelência. Para mim, a medicina, o cuidado à saúde, ele deveria ser mais multidisciplinar, com o maior diálogo entre os profissionais. E foi nesse berço de obstetrícia e de neonatologia que eu vi aquilo ali acontecer pela primeira vez, que, na minha escola, na UFMG, eu nunca tive a oportunidade de ter esse aprendizado. E, assim, eu queria colocar aqui como mulher, como trabalhadora de uma maternidade que é referência no país inteiro, como usuária dessa maternidade, colocar que eu fico também muito orgulhosa, porque a maior parte das mulheres que trabalham lá tem seus filhos lá, que é indicador de saúde melhor do que isso. A gente dedicar a vida dos nossos filhos, participar de um serviço que a gente acredita de coração que dá certo, que tem bons indicadores de saúde para a mãe e para o neném, aprender que desmedicalizar é saúde. E, assim, eu gostaria de finalizar a minha fala aqui, pelo andar da... pelo avançar da hora, colocando, como trabalhadora, o que a gente acredita de proposta para esse hospital. A gente está lutando, e aí eu gostaria de direcionar a minha fala para o secretário, para o representante da Secretaria Municipal, sim, porque a gente, pela transparência da gestão de Sofia, que a gente é uma gestão colegiada, e já tem anos que a gente vem acompanhando a receita e os custos dessa maternidade, eu gostaria de entender, que até agora eu não consegui entender na fala dele, aonde que a prefeitura está colocando dinheiro, o quanto que é esse dinheiro, eu não entendi que ele falou de um milhão, não sei de onde, que o município tirou, não sei de onde foi, eu não consegui entender de verdade, e eu gostaria, pode ser que essa resposta venha depois, muito obrigada, que eu gostaria de entender cadê o papel da prefeitura no tripartite, a gente está pegando muito no pé da prefeitura mesmo, porque existe uma obscuridade nesses dados, quando soma-se o que o Estado repassa com o que a União repassa, dá a totalidade do que o Sofia recebe, então cadê o repasso da prefeitura? E eu queria aqui relembrar, no PNOSP, no seu artigo 32, no parágrafo 3º, ele coloca o seguinte, que compete às secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal cofinanciar a atenção hospitalar de forma tripartite, só lembrar. E eu gostaria muito, assim, também, que fosse revista, isso aí eu acho que até na visita da Marília, na esfera federal, que fossem revistas as tabelas de procedimento do SUS, que estão defasadas há mais de 10 anos, que faz a gente receber, aqui, por exemplo, por cesariana de risco habitual, só 52% do custo, faz a gente receber de uma cesariana de alto risco apenas 66% do custo, do parto normal de risco habitual, 54% e do parto normal de alto risco, só 72%. Então, rever a tabela de SUS vai ser importante também para a gente vencer esse déficit orçamentário. E, além disso, eu gosto muito da fala do promotor de justiça, que fala, assim, que a gente deveria chegar no final de toda essa luta, todo esse debate, num financiamento 50-25-25, é o mais justo e é o que acontece em outras instituições, e, além disso, garantir o repasse regular desses orçamentos. O Estado repassou um orçamento que estava atrasado há meses. Isso refletiu diretamente nos nossos salários, refletiu diretamente nos insumos, a gente viu faltando coisas na neonatologia, na maternidade, e colocar aqui que estou muito feliz com todo esse processo, acho que a gente avançou bastante. E, muito obrigada, gostaria que o senhor pudesse esclarecer essas dúvidas e colocar, reforçar aqui que 60 mil para o banco de leite não é nem 1% dos nossos custos. não é solução, a gente precisa de mais mesmo, não é favor, é um direito. E, como profissional, a gente... Eu acho que colocar aqui também que os trabalhadores de Sofia acompanham ativamente todas essas negociações. Então, que a gente vai continuar firme na luta até que a gente consiga vencer e garantir a sustentabilidade do Hospital Sofia Feldman, que é a nossa escola, é a nossa casa, a gente ama estar ali e a gente acredita. Não é à toa que a Esté colocou aqui que é o patrimônio da humanidade, eu acredito que tem que ser considerado mesmo. Obrigada. Obrigada, Cris. Antes de passar a palavra, tem só mais alguns, viu, gente? Vou ser rigorosa. Tem mais uma... Só avisar, dar um informe, até pela intervenção da... A questão do PPAG, no dia... Que é também um momento de luta, porque a gente tem que disputar o orçamento. Nós podemos disputar o orçamento através da Comissão de Participação Popular, que eu sou vice-presidenta, que vai estar convocando audiências públicas, não só no Estado, mas aqui também, em BH, para discutir as políticas que a população acha prioritárias. Então, no dia 30, às 8h30 da manhã, vai estar na pauta as políticas públicas para a mulher. Que essa aqui tem interface com políticas para a mulher e com políticas de saúde. Então, dia 30, 8h30, discutir políticas para a mulher. E, no dia 31, discutir a política pública-saúde, que aí, dentro da saúde, a gente discute saúde pública para a mulher. Então, depois, vocês podem pegar a informação no meu gabinete, porque acho que era importante a gente vir com uma proposta de emenda, de programa de atendimento especial às mulheres, nessa visão de disputar modelo. Porque, como disse aqui o doutor Gilmar, nós estamos... doutor Gilmar, não, acho que foi doutor Fabiano, agora já não sei mais. Importante essa, promover também uma política de descentralização do atendimento. Então, nós queremos Sofia aqui, mas nós queremos mais Sofias, Sofias lá no interior, para que as mulheres de lá sejam atendidas com dignidade. Que tal a gente disputar esse modelo assistencial por dentro do orçamento do Estado? Então, depois a gente pode conversar sobre isso para a gente potencializar a nossa ação. 30 e 31. Bom, o próximo é o nosso médico André Lanza, residente. Boa noite já. Eu queria agradecer a coordenação das pessoas na mesa, que eu acho muito importante esse espaço, mas lembrar que a provocação disso também partiu muito dos trabalhadores, dos residentes, dos grupos organizados de mulheres, tanto pelo parto humanizado quanto no coletivo feministas também. E eu estava pensando em colocar alguns dados mais frios, só que, na hora que eu vim para cá e ouvi as falas, principalmente aqui dentro do berçário, igual a Poli falou, eu juro, eu lembrei, eu acho que eu entendi o porquê que eu escolhi obstetrícia. Na faculdade de medicina, eu nunca tive um interesse particular por ginecologia ou por obstetrícia, inclusive eu tinha um pouco de aversão. E eu vi que isso talvez esteja muito relacionado no dia 31 de janeiro de 1991. Não foi à toa que eu nasci dia 31 de janeiro. Eu nasci de uma cesariana eletiva, minha mãe era o primeiro, eu era o primeiro filho dela com 37 semanas. O médico queria receber antes do carnaval o repasse do plano de saúde. Então, assim, eu não tinha me programado para falar isso, mas a partir do momento que eu entrei aqui, eu percebi que é por isso que hoje estou no Sofia. Eu conheci o Sofia também por acaso, a maternidade lá na faculdade. Eu sempre tive impressões contraditórias, péssimas do hospital, para falar a verdade, igual a Larissa colocou, que não é normal. A gente ouve falar muita coisa, mas a partir do momento que você se desconstrói, se insere lá no dia a dia, vê o que você está trabalhando ali, você vê que não é só uma coisa pontual, não é só uma questão comum, é uma coisa muito diferente. Eu acho que a paixão que os trabalhadores vieram aqui hoje, a agitação, não sei se isso é comum de outros lugares, porque eu vejo, na verdade, é o pessoal botar um jalequinho branco ali, um nariz de palhaço e acabou, entendeu? A gente está fazendo uma coisa muito diferente, muito mais coletiva, chamando as pessoas que mais interessam em ser atendidas lá. Tinha movimento social aí que representa a ocupação urbana de Belo Horizonte, que são as mulheres da periferia, que estão lá perto do Tutupi. Você vai ver onde estão as ocupações urbanas. Na periferia tem uma pertinho lá do Tutupi, 7 mil famílias sem casa que são atendidas e que têm os filhos onde. Lá no Sofia, as mulheres que estão privadas de liberdade, que também são uma parcela da sociedade, parcela negra, parcela empobrecida, elas também têm os atendimentos lá no Sofia, e quase de caridade, porque ninguém quer atender essas mulheres. Ninguém quer... Os atendimentos que a gente faz nos presidiários não têm repasse de ninguém. Isso daí é quase... É filantropia mesmo da instituição e de entender que essas mulheres são gente, são cidadãs. A gente esquece que toda a vida humana é importante. E a vida das mulheres não é menor do que a de ninguém. e aí eu volto no ponto em que eu falei, minha mãe quase morreu de complicação de cesariana na terceira gestação dela. A primeira gestação, às vezes, é muito de boa você passar o bisturi lá na barriga da mulher, mas você vai somando os agravos de morbidade e aí a gente lembra que o Brasil, a gente ostenta um troféu terrível, a gente é campeão mundial de cesariana, a gente tem uma cultura social, a minha mãe acha que o médico dela salvou a vida dela, pelo contrário, entendeu? E a gente acha que essa cultura, quando a gente chega lá no Sofia, a gente vê, a gente se depara com isso também, entendeu? As mulheres têm essa informação que elas vêm da mídia, vêm da corporação médica, então, essa ideia de que cesariana é segura, é melhor, isso daí leva a gente ao quê? Às limitações que a gente teve para alcançar o quinto objetivo de desenvolvimento do milênio, é uma vergonha internacional a taxa de cesariana e a mortalidade materno-infantil do Brasil, isso daí a gente tem que reverter, então, assim, a gente tem que entender isso porque não é à toa que o Sofia é subfinanciado, não é à toa, isso não é por acaso, não é de hoje, não é dessa gestão, é de quando ele foi fundado, um hospital na periferia de Belo Horizonte, um hospital que dá autonomia para a categoria que nunca foi privilegiada, que é a enfermagem obstétrica, que é a enfermeira, e aí a gente coloca que é importante a enfermagem obstétrica, quando o pessoal coloca aqui dos indicadores, os indicadores eles comprovam que o modelo dá certo, mas não dá certo só aqui no Brasil, não, e não é só no Sofia, não, a plataforma de dados da Cochrane, que é uma das literaturas médicas mais respeitadas hoje, que faz meta-análise, tem uma meta-análise que é o midwife-led care, que, ou seja, o cuidado pela obstetriz, pela enfermeira obstetra, liderado, liderado, o LED é de liderado, o cuidado liderado por elas, lá no Reino Unido, e lá, eles perceberam o quê? Com números, e não é de um hospital, é de vários, da rede, de que diminui a intervenção, aumenta a satisfação das mulheres e melhora desfecho de mortalidade neonatal. Então, assim, a gente não está falando de um modelo que não está comprovado cientificamente, e é o modelo que mais enfrenta resistência. Olha aí se não tem processo do CRM contra o Sofia. Tem, tem, e é por causa de coisas que a gente também já tem em outros países. Ultrassom feito por enfermeiro ou feito por profissional não médico. É uma coisa que a gente precisa discutir? É, igual falaram, eu tenho vergonha do ato médico também, porque ele é corporativista. Em vários outros países do mundo, a gente já tem outros procedimentos sendo feitos por outras categorias, porque dá certo, porque é menos custoso, porque é sustentável. Então, a gente fica reforçando modelos que não dão certo com falas que é pela população, mas não é pela população. É pelos honorários, é pelo corporativismo, é pelos interesses da indústria farmacêutica, da indústria médico-hospitalar, que é perversa, ela é perversa e mata pessoas. E eles vêm com o discurso de que é para ajudar, mas não é, é pela questão do lucro mesmo. Então, a gente tem que saber de onde está vindo esse lobby contrário ao Sofia e por que que alguns equipamentos de saúde do município recebem mais aporte, proporcionalmente mais aporte, e tem uma assistência pior, uma assistência não tão qualificada quanto o Sofia, tem quarto PPP em maternidade, que é igual eu falo, é lei, que está servindo de almoxerifado, porque médico não aceita acompanhar a mulher no PPP. Isso daí não é favor de ninguém, não. Isso daí é obrigação, é respeito às maneiras, à maneira humanizada, uma coisa mais próxima ali. Então, a gente não, e não é uma coisa que a gente vai fazer com portarismas, a gente vai mudar isso com filosofia, a gente vai mudar isso com princípios. E uma coisa, e aí o Sofia, como escola, isso daí que me fez procurar lá. Eu não estou lá, ninguém é melhor como médico do que como pessoa. Eu estou lá para me formar enquanto pessoa. A questão da minha complementação do conhecimento técnico é parte, esse espaço aqui de hoje, a movimentação pelas pessoas menos favorecidas, entender que meu papel não acaba no hospital, meu papel, se eu quero levar saúde, eu tenho que promover saúde em todos os lugares que eu vou e eu tenho que assumir meu papel político para isso, é importantíssimo. A gente não aprende isso na faculdade e o Sofia está ensinando a todos os residentes, o Residência era uma grande massa que estava aqui e a gente puxou debaixo de sol, debaixo de chuva, a gente ia estar lá ocupando os espaços públicos para fazer o que tem que ser feito. A denúncia de que o subfinanciamento do Sofia não é por acaso, ele tem os responsáveis pelo subfinanciamento crônico de anos, desde que um hospital na periferia não é comum, um hospital que tem o papel da enfermagem tão forte, atuante, não é comum e o Sofia dá medo, o Sofia dá muito medo em outras pessoas e a gente está aqui, a gente tem que saber para que a gente vai se comprometer e se a gente quer ou não enfrentar essa briga. Obrigada, André. Chamar então para as suas colocações Glaucia de Fátima Batista. Boa tarde a todas e todos. Você se sinta aqui. Então, a saúde, lembrando, é um direito humano, assistência à saúde e a igualdade das mulheres também. E aí, recentemente, nós participamos de várias conferências, Conferência Municipal de Saúde da Mulher, Estadual e Nacional, e todas elas reafirmaram essas questões. e tem mesmo, mesmo pouquinho, nós tivemos aqui em uma audiência pública onde a ONU Mulheres estava com representação aqui e vários municípios, inclusive o município de Belo Horizonte, assinou a igualdade, 50%, a paridade. Então, são contradições. Não financiar um direito humano, que é a saúde, e a saúde das mulheres, e não investir nisso, no meu entendimento, é uma violação desses direitos. E isso... não podemos aceitar isso. Temos que lutar o máximo e ir juntos e reverberando em todos os lugares essas lutas para conquistarmos a igualdade. Quem ganha com isso? Todos, toda a sociedade, homens, mulheres, crianças, idosos, todos ganharão com essa equiparação. Obrigada. Obrigada, Gláucia. A última, Renata Regina, do coletivo... mais um. coletivo Ana Montenegro. Já foi? Ó, gente. Bom, eu acho que seria importante que o secretário municipal de saúde desse os esclarecimentos, porque foi indagado diretamente. E eu sugiro, pelo adiantado da hora, que não mais a gente... a não ser a deputada Geisa, que é vice-presidente da comissão, que a gente não mais fizesse um posicionamento e a gente jogasse a nossa energia para a próxima reunião do Ministério Público, que vai acontecer, que vai ser lá no SOFIA, vai marcar ainda, não pode ser a semana que vem, viu, doutor? Está bom, gente? Então... Ok. Em primeiro lugar, André, eu, em nome dos 10 mil profissionais que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde, inclusive a Cláudia é uma, e eu não posso concordar com a sua fala, e dizer que o subfinanciamento do SOFIA é direcionado. É um desrespeito aos profissionais que eu conheço, não sou do quadro, sou do Ministério da Saúde, e que lutam, inclusive a Sônia, diariamente, e o pessoal da regulação, entre outros, sobre questão do financiamento do SOFIA. Então, assim, respeito a sua fala, mas discordo em nome, em nome dos profissionais que dedicam todo o seu tempo à saúde pública, médicos, enfermeiros, psicólogos, vários outros, mas da Secretaria Municipal de Saúde. Então, não poderia estar aqui diante eles me ouvindo e te ouvindo, concordar com isso, porque eu sei da luta deles o dia inteiro, Mônica é conselheira, sabe muito bem disso também, dificuldades existem, limitações existem, mas concordar com isso seria desrespeitar profissionais que dedicam à sua vida, como você, que deixaram de ganhar muito lá fora, para o sistema único de saúde. Então, é uma questão que eu acho que eu devo colocar por questão de lealdade aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e por conhecê-los. Agora, se é lá de trás do sistema, aí é outra questão, mas, pelo Secretaria Municipal de Saúde, eu tenho que falar isso. A questão é o seguinte, eu coloquei, e vamos entregar a promotoria, a Secretaria Municipal de Saúde tem um déficit mensal de 15 milhões de reais, que obrigou a Secretaria Municipal de Saúde a tomar algumas medidas que geram antipatia, com muita razão, descontentamento, reivindicações, por exemplo, retirada dos porteiros das unidades básicas de saúde. Como que a Secretaria de Saúde pagava esse pessoal? Invertendo recursos da sua produção que são repassados pelo SUS. Ela deixou de fazer isso para, muito corretamente, na minha opinião, manter os leitos de Belo Horizonte abertos e ampliar os leitos. Continua fazendo, continua ampliando os leitos. Então, o dinheiro carimbado do Ministério da Saúde para a SOFIA são os incentivos de 2 milhões de reais e o repasso é feito de 4 milhões e 600 mil reais. Então, para viabilizar a produção, o pagamento da produção do SOFIA, a Secretaria Municipal de Saúde não inverte como receita para a sua conta para pagar as despesas dos serviços que ela produz com seus profissionais, que ela paga os seus salados sem receber de outra esfera de governo, 1 milhão e 738 mil e 800, o que dá algo em torno de 35%. Então, essa que é a questão. O que a Secretaria não faz, só para concluir, ouvir atentamente a todos, gostaria também de poder concluir, o que a Secretaria não faz e vai passar a fazer para cumprir o rito, é uma manobra orçamentária, então, que é desnecessária, mas vai ser feita, sabe, doutor Gilmar, para comprovar, ela vai voltar para a receita própria e vai pagar como se fosse sendo da receita própria. É um passo burocrático, desnecessário, que vai demandar tempo, mas que vai ser feito para comprovar a questão. Se está em cheque essa questão, ela será feita, sem problema nenhum. Vai exigir mais um empenho, vai exigir mais uma transferência bancária e vai exigir três fontes de pagamento, mas ela será feita, sem problema nenhum. Então, essa é a questão. e gostaria também de dizer, assim como eu defendi os profissionais secretários de municipal de saúde, em momento nenhum foi determinado pelo prefeito e foi colocado como favor, pelo contrário, foi colocado como responsabilidade, apesar das dificuldades. Então, aqui, se alguém em nome da prefeitura disse que estava sendo feito um favor, essa pessoa não está credenciada nem pelo prefeito nem pelo secretário municipal de saúde. Ah, bom, não foi, aí, com todo o respeito à imprensa, a imprensa dá a sua finalização à questão. Então, assim, a imprensa não fala pela prefeitura de Belo Horizonte. Quem fala pela prefeitura de Belo Horizonte é o prefeito ou a sua assessoria. Então, muito pelo contrário, não estamos tomando como favor, de forma nenhuma. Estamos tomando como uma medida que já foi dita aqui, ao doutor Ivi, colocada, como uma medida necessária, emergente, para que juntos nós possamos, com transparência, com somatório de esforços, buscar uma solução de sustentabilidade, que é o que todos nós queremos. Então, essa é a questão, acho que tem que deixar isso de forma bastante clara, porque, em momento nenhum, tem fava de, nenhum representante da prefeitura de Belo Horizonte está fazendo favor, muito pelo contrário, não está fazendo favor em hora nenhuma. A partir do momento que nós optamos por ser servidores públicos e, principalmente, do SUS, não estamos fazendo favor nenhum. Nós estamos cumprindo um dever que nós temos, que a Constituição nos coloca como ele. Então, não tem nenhum favor. Pelo contrário, tem sensibilidade e responsabilidade. Obrigada. Sr. Ivo, o senhor gosta muito de falar, mas o senhor pode abrir mão hoje e falar? A gente fala na próxima. Pode na próxima. Deputado Adelmo, sinteticamente... Sinteticamente. Contem comigo o que eu puder fazer lá em Brasília, do ponto de vista de encaminhamento, audiência pública, se for necessário, na Câmara, no que eu puder fazer, contem comigo. Sofia está no meu coração e na minha agenda de trabalho. Você sabe, o Ivo sabe disso, sabe, quem me acompanha sabe disso. E é preciso que a gente reproduza o Sofia em outros espaços. Chamar a atenção aqui... Não é chamar a atenção, é compartilhar com o doutor Jumar essa questão de nós trabalharmos com o princípio do equilíbrio financeiro, dentro do princípio da razoabilidade. É possível nós tomarmos alguns hospitais, instituições como referência, saber que valores são corretos, porque todo mundo fala assim, o SUS está faltando, não paga o custo. Mas o custo do Sofia é um, o custo da Odete Valadares é outro, o custo da Santa Casa é outro, então nós temos que tomar o que é razoável, tratar de uma questão fundamental, porque tem tecnologias do ponto de vista de gestão adequadas para o momento, que é gestão à vista, gestão compartilhada, no sentido de que a gente possa saber e acompanhar a aplicação de recursos. Infelizmente, nesse setor tem grandiosos, poderosos interesses mercantil, econômicos, vendem remédios, produtos que são, muitas vezes, nós médicos aprendemos com a indústria farmacêutica mais do que com a nossa farmacologia, a indústria farmacêutica fica mais forte perante nós, pelos presentes, pelas viagens, e tem que acabar com isso, baseado em evidência científica, em dados corretos, e trabalhar no sentido do princípio da razoabilidade. Saber que também nós vivemos um país que tem limites. Nós não vamos trabalhar com o mesmo valor de financiamento per capita do que ocorre nos Estados Unidos, do que ocorre na Inglaterra, mas é possível também nós trabalharmos com valores maiores, porque, se Peru ou se o Paraguai, por exemplo, aplica mais, e o Uruguai aplica mais do que nós, não é razoável o que nós estamos aplicando. Nós não podemos permitir que nenhum Estado, ninguém aplique menos do que o que está o princípio constitucional vigente, o que nós precisamos de fazer é avançar no sentido de ter mais recursos e colocar e consolidar isso na Constituição. Mas o Estado, se tem que aplicar 12, se tem problemas, se tem crise, se diminui a arrecadação, mas o 12% não pode ficar, virar 11% ou virar 10% ou virar 8%. Isso nós não podemos admitir. Então, a dívida que existe com saúde, ela torna extremamente cara, porque ela compromete vida, ela compromete uma pessoa que não é atendida no tempo real, ou ela morre, ou é piora, e, quando trata de uma situação de emergência, fica muito mais caro, então, é preciso que a gente faça esse equacionamento. contem comigo, contem conosco, eu sei a Marília parceira aqui, somos parceiros dessa luta, e vamos fazer a luta conjunta, luta de todos nós, isso que o doutor Gilmar colocou aqui, não é para advogados, promotores, para agentes políticos, é para todo o povo brasileiro, nós temos que revogar a emenda constitucional 95, sob pena de estarmos pagando um preço de reduzirmos todas as nossas possibilidades de sermos um povo merecedor de políticas públicas, de políticas de Estado. Estamos nessa luta. Obrigada, deputada Delmo. Antes de passar para a Geira, só esclarecer, nem todas as salas, salões, são assim, esse, inclusive, ele é pouco apropriado para o modelo de audiência, não foi uma escolha, foi a única opção que nós tínhamos para fazer audiência que não poderia demorar muito, porque essa semana é a semana dos servidores públicos, então, o local adequado seria no plenarinho, que é o espaço de audiência pública. Mas, em função dessa necessidade, foi feito no berçário, viu? Que eu acho que vocês estão melhor acolhidos, mas eu acho que isso não atrapalhou a energia, a mobilização que todos expressaram aqui. Geisa. Muito bacana. Então, gente, tudo, eu acredito que tudo foi falado aqui sobre o Hospital Sofia Feldman, então, 25 anos de prestando serviço fantástico, atendendo aí 300 municípios, mais de 400 mil pessoas, e o debate aqui eu acho que foi muito amplo, porque nós falamos de vidas, nós falamos de nascimento, nós falamos do direito das mulheres, e essa luta, esse encaminhamento, que todos os encaminhamentos que foram dados aqui, eu espero que nós tenhamos muito sucesso e fico muito feliz que a nossa Comissão Extraordinária das Mulheres vem cumprindo aí o seu papel determinante, porque, apesar de nós tivemos tanta dificuldade, Marília, de estermos retornando com a nossa Comissão Extraordinária neste segundo biene aqui da Assembleia Legislativa, mas nós vimos aí, eu acredito, todos os deputados da Assembleia têm visto a importância dessa Comissão Extraordinária das Mulheres, onde as mulheres são tão bem recebidas, recalentadas, para poder, aqui nós estamos falando de coisas tão importantes que restringem as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, e direitos das mulheres como um todo. Então, vamos aí agora por essa luta pelo Hospital Sofia Feldman e vida longa a ele. Muito obrigada. Obrigada, Geise. A deputada Dilma. Doutor Dilma, você quer falar assim, uma... Um minuto só, gente. Um minuto. Agora, menos exaltado, com menos emoção, no encerramento, é só agradecer mesmo e aqui citar o agradecimento em nome do Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, que é o Procurador Antônio Sérgio Toné, na pessoa também do Procurador de Justiça, o Romulo Ferraz, que é quem preside a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos. Agradecer pelo convite, a participação do Ministério Público e, da mesma forma, que o deputado Adelmo também dará essa certeza para vocês. Conte conosco para que nós possamos fazer do Sofia Feldman, nos termos de financiamento adequado com equilíbrio econômico e financeiro, essa referência nacional. muito obrigado. Muito obrigada, deputado Gilmar, doutor Gilmar. Gente, eu quero dar um fechamento nessa reunião, dizendo assim, governar é muito difícil, porque tem muita coisa para fazer, muito desafio, e quem está no Executivo, eu já estive nessa posição, a gente tem que fazer escolhas, porque não dá para fazer tudo. E o que nós estamos fazendo aqui quando a gente está descendo em passeata, nos encontrando na praça, querendo, gritando lá na porta da prefeitura, abre as portas, Calil! Hoje aqui foi, o Calil ligou para mim, aquele dia foi, abre as portas. Vocês verem que as nossas falas, elas vão modificando, se modificando, na medida em que a gente vai evoluindo as lutas. E o que a gente está fazendo? A gente está disputando uma agenda, disputando qual que é a escolha prioritária que o prefeito vai fazer, que o governo federal vai fazer, que o governo do Estado vai fazer, porque a gente sabe que não é possível fazer tudo. então eu quero que todos saiam daqui convencidos de que nós estamos disputando agenda e a nossa conquista vai estar nessa nossa capacidade de promovermos uma articulação social, de modo que, por exemplo, eu fui ganha para defender essa bandeira, não vou ter mais filho, mas eu fui ganha para defender, quem sabe meus netos, minhas netas nasçam lá, mas estou convencendo já a minha filha, só a minha filha tem que nascer lá. Então eu estou convencida de que ninguém deve passar o trauma que eu particularmente tive. E acho que nenhuma mulher merece isso. Então eu estou sendo ganha para essa luta e o que nós temos que fazer é ganhar mais pessoas, mais médicos, mais médicas, mais mulheres, mais homens, mais governos para que eles coloquem esse modelo assistencial em primeiro lugar como uma prioridade, porque é isso que nós estamos disputando aqui. Segundo, nós estamos disputando aqui o acesso à saúde, porque nem todas têm. E terceiro, nós estamos disputando aqui o direito das mulheres, que, aliás, é a maioria da população. Nós não estamos discutindo um segmento minoritário, nós estamos discutindo 51% da população brasileira que é mulher, que é direito das mulheres. Então, nesse sentido, eu acho que essa agenda que nós estamos fazendo, ela tem uma prioridade grande, doutor Gilmar. E eu quero aqui dizer que a comissão de mulheres está apaixonadamente envolvida, como eu vejo, quando eu vou lá no Hospital Sofia Feld, me vejo, esse comprometimento de equipe é um negócio apaixonante. O amor que o doutor Ivo tem na articulação, não é só uma questão profissional, mas é... Então, é o sentimento que eu estou incorporando, porque entendo que é uma boa e legítima causa. Então, quero sair daqui convencida de que essa luta vai ter frutos, particularmente porque eu sinto unidade. nós não estamos aqui colocando o dedo na cara de ninguém, muito pelo contrário, o que nós queremos é compromisso de articulação para resolver. E é possível resolver, porque é possível colocar recursos, é possível realocar recursos, é possível economizar recursos, porque, às vezes, também nós gastamos mal. Então, esse apoio que a Prefeitura de Belo Horizonte colocou à disposição do Sofia, e parece que de outros mais quatro hospitais, eu acredito que ajuda, eu acho que poderá ajudar, porque também temos que investir em gestão, não só nas políticas, mas na gestão do recurso público para gastar com qualidade. Então, eu quero cumprimentar as lideranças, estou conhecendo muita gente, que bom, gente do bem, gente que luta, que acredita, que tem esperança. Eu também tenho, e a gente só fortalece a nossa luta e, certamente, as nossas conquistas. Então, agradecer muito a participação de todos. Leve, doutor Ivo, o nosso abraço a toda a equipe do Sofia Feldman. Fabiano, leve o nosso abraço ao prefeito Cali, ao secretário Jackson. Também, deputada Adelmo, construa aliados lá na Câmara para que a gente possa articular essa reunião no Ministério da Saúde e também com o doutor Francisco. Tão logo a gente realiza a nossa reunião no Ministério Público e nós vamos ter os dados necessários para levar para o Brasil. Também, doutor Jumar, leve o nosso abraço ao doutor Toné, que sempre nos atende com muita presteza. Também ao doutor Romulo Ferraz, deputada Geisa. E dizer que continuaremos a nossa luta na expectativa de que o Sofia se fortaleça e que a gente multiplique Sofias por esse Brasil afora e também em Minas Gerais. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião. Antes, eu quero convidar vocês. Eu estou em várias comissões aqui, sabe, gente? Então, uma das comissões participação popular, meio ambiente, mas, tendo em vista esses tempos tão sombrios que a gente vive, onde querem comprometer as nossas liberdades de pensar, de criar, de expressar, o Brasil vive um clima de intolerância e, particularmente agora, essa intolerância atinge a liberdade de expressão artística. Então, nós entramos com requerimento na Comissão de Cultura, nós vamos fazer audiência pública na segunda-feira, às 15 horas, aqui na Assembleia Legislativa, muitos convidados para a gente discutir essa concepção da liberdade artística, que hoje estão divulgando que tem pedofilia, que tem tudo de ruim na liberdade artística. Então, o que a gente quer resgatar é um conceito, uma concepção que não deixe voltar à censura no nosso país, porque é isso que a gente está discutindo, liberdade, e a gente sabe o papel da arte e da cultura nesse processo de construção de liberdade. Então, todos e todas estão convidados, inclusive aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, para essa audiência de segunda-feira, às 15 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da nossa vice-presidente da comissão, deputada Geisa, do deputado André Quintão, que nos ajudou aqui também, do deputado Adelmo, deputado federal, de todos os convidados e convidadas do público presente, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Obrigada, gente.